Primeiro de tudo, agradeço a todos os que estão envolvidos na organização de eventos, em particular a Boa, Alexandre, Redi, Paulo Humaro e também a todas as pessoas que participam ontem, que infelizmente nunca tive que acusar, mas depois ainda tinha. E também agradeço o convite e falei também que é um momento mais importante para cada vez mais para a larga esfera de onde você chega. Mas é claro que o meu tema concretamente é sobre a experiência de plataforma, mas a primeira amiga é a minha, a minha é Flávio Almada, mais com o xílio Pai Lúcio, a minha é de Calverde, nasce na Calverde. Fico lá de 18 anos, depois me lembro de Portugal. Falei a minha professora Sociologia, depois me capo a sua tradução e também questões urbanas. e eu gosto de terminar na Estrada da Estrada da Estrada Internacional. Mami também é répera e também militante africanista e antiracista também. E queria ganhar a breve apresentação. Trabalho também na Munho da Juventude, que é uma associação que trabalha em particular com a Mulher Calverdeana na Copa da Mora. e também está colaborando com outras associações, também com outras organizações, tanto de africanos a nível europeu e também em outras partes do mundo, mesmo no continente. E também, o que se me explica, é que ele toma uma postura, que naquela armadilha sempre se apresenta a coisa como universal. e para uma hora é que ele é um cotolivense que acaba para complicar, e que ele também é uma razão que ele tem uma complicação no continente, com aquele contexto, esse contexto. E por isso que o que se me apresenta tem a ver mais com o contexto de luta antirracista ali na Portugal, praticamente e concretamente de plataforma Gete, que também é articular também a função africanista. Como a gente não entende, mas um monte de coisa que a gente vive ali na Europa, ou que outras pessoas de diáspora africana, tem uma relação com a situação em que o nosso continente se é mergulhado, desde o comércio de Mafra, e com de noção de Mafra, que se afina-se, né? Praticamente, povo negro, concretamente, que quer dizer o futuro negro africano, tem negro também de Austrália, e também de Índia, e de outros covos, o futuro negro africano e o futuro africano é negro. Mas negro também tem uma relação com o que negro vive num mundo que é antinegro, né? É bom que tenham consciência, praticamente, do que negro vive num mundo que é antinegro, que é estruturalmente antinegro, que é definido para uma questão de posição estrutural. Mas aquele é um outro assunto. A minha carne antiga portuguesa, em 2012, a primeira conclusão que tive, nunca queria tomar como ofensa, é que, muito desembarcado, que estava na Portugal, que estava voltada para a terra, era complexado, só que, ao mesmo tempo, me entrou. A maior imagem que estava passada, é que a minha rede social mora agora, né? A imagem que estava passada, a Cava Verde era uma espécie de tráfico, de ilusão. E quando chega ali, começa a constatar a condição que a população calvardiana, em particular, na geração africana, até vive na Portugal e interseção, né? E, pouco a pouco, também, vai ter algumas experiências, poucas, amargues mesmo. Então, começa a procurar espaço para morrer. E ser humano é sequer tirado no mundo e tem a responsabilidade. Agir na procura, ganha espaço para ser livre. E, por isso, obrigada as coisas. Ou, se adianta, na realidade, conseguindo fazer, ou, quando procurava, transformava ele, que tinha na nossa cidade contínua, e uma pessoa só que dá consigo. E qualquer conquista de direito que tem, nunca é merda de ninguém, é merda de povo, né? E, como sou da classe romana, obrigada, age. Ou seja, se possibilidade da meta, contribui para perpetuar a continuação de exploração e dominação, de várias formas, né? Mas, também, ele, por isso, também combate e tenta imaginar um mundo com o nosso mais humano em cima da palavra sem viver, porém? Então, não começa, praticamente, com a sucessão e encontro, que era uma sucessão que organizava projeções de cinema negro africano e debates e espaços de diálogos e outras coisas, né? Que era o Nel Fornelos, e alguns ali não se forem com o Nel Fornelos. Mas, pouco a pouco, não começa a ter uns Cusa esquisitos lá no... E, extrema-direita, começa a chequear na cabeça, houve uma situação ali que parece um carro queimado, então... ele associa aquela, com a presença de Montenegro e Espanha, que trabalhava aquela atividade, então, automaticamente, não perde espaço, né? Tipo, mano, continua a fazer coisa. E, mas, hip-hop tem um papel central naquela coisa ali, como é, graças a hip-hop. E, para mais pessoas gostam de, também, muita crítica, a situação de hip-hop, a nível geral. E, principalmente, nos Estados Unidos, é uma espécie de droga que gosta de ser cantada na hip-hop mainstream, embora tenha uma hip-hop underground, que é consciente. Então, basicamente, hip-hop ensinou-me muito de coisa. E, primeiro, mesmo que sou muito vivo de racismo e de personalidade de pan-africanistas, falando de, 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 que se conhece na Calo Verde, para uma hora de, para a Calo Verde, e já sabia, praticamente, para a lenta ali de Cabral e de que as, que as figuras que tive de luta e libertação, no Concheva. E também outros, para uma hora de... Os Calo Verdeanos sempre levam muita conta, então, automaticamente, alguns que trazem novidades, trabalham de toda aquela experiência, então. Mas, foi hip-hop que aproxima mesmo de, 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 mais, de, de militância. Já na Araipias, é fazer militância mais, é uma militância mais artística, depois, bate bem pouco, pouco, né? E, e depois, na, ano de 2005, praticamente, sim, e, no ano de 2005, quando isso se arrastou, né? Aparece uma notícia, em vários canais, na jornada, aflama cerca de quatrocentos indivíduos, e, praticamente, que se faz indivíduos, de, de raça negra, que, invale praia e carcavelos, e começa a ter rouba tudo ali em sábado, né? Então, a cruza causa um pânico, na sociedade, força de segurança, mobilizar, moco, patrulha, monte, cruza, monte, breque, breque, criminalização, estigmatização, de tudo forma. E, então, basicamente, depois, mais tarde, me descobriu, claro, que é mentira, que é ninguém roubado, que era uma coisa que era, praticamente, que, que presença negra, como eu não sei, presença de muitos indivíduos negros, é, é, é incômodo, né? Com homens pra flá, e, ali na Portugal, a vez pra polícia, negros juntos, em reunião de bandidos, né? E, durante, também, a questão da escravatura, pra, pra coronos, e, e mestres de escravo, muitos negros, junto, isso significa revolta, né? E, depois, também, aquele curso aqui, ainda hoje, é um, estando subconsciente de, de sociedade ocidental e ocidentalizado. Então, basicamente, então, eu tento responder com um programa que chamava Onda Negra. E, depois, tinha, tchau, 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 coisas para discutir, tchau, a resta para fina. Para morrer, o problema é grande, a dimensão de problema é muito grande, e, e, também, tinha muita confusão e necessidade de aprender. Bom, aprendizagem é um processo contínuo, né? Acabei, e, depois, fica lá, muitas associações se juntam, para tentar fazer coisas, ficar lá, mas, depois, não, não tenta, também, para aumentar fazer parte de um, de um grupo. Para morrer, é uma plataforma que tu, para entender, é por isso que eu chamo de plataforma. Nós, era vários coletivos que lhe fossem, num dar momento, decidir, cavar aquele compartimento, aquela divisão de grupo, lá, e criar um cuidado só, né? A Minda fazia parte, naquela época, a Minda fazia parte de, em particular, de um grupo que era mais ligado com todos os outros, né? Que era o Quilombo de Pop, e, também, que ambos, também, foram, de que as pessoas, também, que fundam, Tive outras pessoas, também, que esteve envolvido, e, também, e, nós que nascemos, homem, que estamos morrendo. E, depois, nós que nascemos, homem, que estamos morrendo, homem, isso não faz um parântese direito. Muita gente não entende de forma humana, ou pensa, afirmação, não, mas homem, não. Não, o que não tem nada a ver com coisa, tem a ver com um simples declaração. Nós que nascemos, humanos, estamos morrendo, humano, nunca acerta para ninguém. Bem, quando nós vivemos na condição de submisso, ou de lixões saidoras, está ainda sucundido assim, não, não, não. Nós era uma declaração clara, que não tinha relação ao mundo que se trata, tratá-lo como subhumano, então, automaticamente, não foi. Nós que nascemos, estamos morrendo, e não nascemos, mas estamos morrendo, em casa, nunca se senta para ganhar dinheiro nas humanidades, que é aquilo que é racismo, está fazendo com a população, que é racializado, né. E, basicamente, foi que era que nós nos conhecemos. Depois, na réplica, não tinha uma estrutura para, olha, é preciso para fazer, já, mas tem muitas formas de organizar o que é que é só partido, para macho da frente, para aquilo. Então, e não basta, tenta organizar-se, não creram os princípios, basicamente, que não tinha praticamente, que nunca podiam andar, com muita rapes que podiam andar com o Bambujiro, com muitos raps afrodes, que podiam andar com violência entre bairros e bairros, muitas coisas, que pode ser comerciales. Mas, depois, nós começamos a ficar com o primeiro lugar, então, até não tive que estar coletivo de si, nós expulsamos alguns indivíduos, então, nós começamos a banalizar a coisa. E, depois, também, não tinha um outro grupo, também, que era a Máfia Negra Crick, que era um outro gajo do outro bairro, mas aquele é outro assunto. E a plataforma, então, começa a surgir, basicamente, primeiro a partir de jornal. A primeira coisa que não queria foi ir jornal. Para a Máfia, não tinha necessidade de criar um espaço, para a Máfia, mesmo na lida com o partido, Nunca te dá, nunca te consegui espaço para não, para não falar de nosso para nosso, e para o mundo, de mundo, para não, para não ter autonomia política com base na nossa própria realidade. E, mesmo na Cava Verde, não sei mesmo, eu tenho um problema que é grávida aqui, que é um coisa básica, assim, se acabou, é vaca, né? O que eu falo, se eu quero, vou ter que notar, ou o PSV, ou o MPD. Mas, aquele é um mito, aquele é um problema que está dividindo, está dividindo, e está dificultando a gente na luta, pronto. A gente também está caindo naquele, onde entra no partido, onde entra no partido. Não, tem várias formas de organizar, pode fazer, e coletivos. E não se quer que não chegue à conclusão, para a Máfia. Basicamente, o que não se serve era, bolos piatórios de direita, e cavalos de batalha de esquerda. Bom, tem um problema, também tem escritivo, que, às vezes, está criado para o negro, só para ficar preto de serviço, né? Para ficar lá, colorido, lá. Olha mesmo a cultura lá, não é diverso, que aquilo lá, enquanto... E, 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 e... os negros que até conseguem puxar esses problemas, esses assuntos em agenda, né? Aquela foi um grande desafio para o partido, e ter sofrido várias formas de tentativa de infiltração, de... de que, às vezes, a gente está falando em trismo, para tomar, para comer, para dentro, e ter uma guerra de posição, dentro de... várias formas de computação, mas nunca cede. E, mas... não tive uma fase de... que não estava distraído para aquela questão, mas não tive uma fase que não foi, não. Não! a gente estava fazendo a nossa própria coisa, né? Então... a gente comeu a trabalhar, tinha associações, como tinha pessoas de várias associações, como tem encontros, tapaz, com chula, com... encontros, nós que nasciamos, quilombo, muitos outros... pronto... é tchau, né? Depois, as meninas, uma tarde, vêm entrar dentro do Lumiar, depois e... e... outros também, outros coletivos, outros partos de grupos, também que entram. então, no começo, melhor com os que não fazem, que é necessário, é criar um programa político, né? E criar um programa político, não nos partilha a partir de... de nossa... própria realidade, e... e também, num processo de construção... e organização horizontal, né? Para morrer, nunca cria aquela coisa de... de andar de riva para baixo, né? Não! Tem que dar trabalho, tudo na vertical, para morrer. e, talvez, tem aquela coisa que a gente pensa, não, a mim, não sabe mais, não está mais esclarecido, não sabe onde vai em China, não! Vou ter aprendido, e, talvez, até vou ter a boca que está lá ensinado, para morrer, pensar... está tão dentro de... de os livros que os cursos, escutando, talvez, a realidade está perto. É preciso ter atenção um pouco a sacrificar a realidade, com base na teoria que, talvez, que aplica a realidade. Então, não dizem o nosso programa, não dizem o nosso princípio. o nosso princípio, que é... treze princípio, que tem o nosso princípio, que vai te atualizar, né? com alguns cursos, que... quem podia ter leão, pode mandar depois, mas, com o tempo, é cachorro, depois pode mandar, o tempo de hoje. o nosso princípio, não foi... com base na nossa própria realidade. O nosso realidade era concreto, não tinha um... não tinha um... 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 que nunca podia... esquecer dele, é que... nos atacaram de vários frentes, né? E, agressos, que é um problema ali... diria em Portugal, é que... negro questionar-se a humanidade, é que era segundo... porque era segundo, um policial está exagera, né? mas, sempre, questionar-se a humanidade, mas... por exemplo, a Minatova da Moura, eu não tinha ocupação policialenta de comunidade, não tinha cerco de policia, que está cerca, e, às vezes, ninguém está saindo, ninguém está entrando, aliança perde trabalho, criança fica tenso, não tinha aquela, né? e... e... não começa também a fazer... desenho... campanhas, né? Eu criei uma campanha, através de uma coisa que chamava Manual de Supervidência, para mostrar a gente se é direito, mas... não tem direito, quer querer... mas nunca foi... nunca foi aquela congenilidade, mas... só que seria direito, uma... 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 uma luta que começa a respeitar, outra que foi a policia e a direita, até eu, como a policia, começa a falar a policia, olha, que a linha é direita, e a direita, acha-nos a desafiar, porque tem uma arma acuínea, né? então, mais, simplesmente, para adiantar uma consciência, que mesmo uma lei... uma legalidade, mais vezes, que até protege-se, até que tem aquela frase que aparece de vez em quando ali, mas... as gravaturas, foi ilegal, né? colonialismo, foi ilegal, a verdade foi... uma coisa instituída, ilegal, né? e... elas sejam institucionárias, uma coisa também é que sejam instituídas na instituição e na... na... na socialidade e na sociedade, né? então, basicamente, não... não fazia querer, não fazia outros, né? não fazia querer, que é o único exemplo também, e... não queria jornal de cima, porque o jornal era quando falava ali, nossa própria realidade, como já... TV, na rádio, aquele outro espaço, que a Santa falava ali, nosso assunto, então, quando comunicava com... com outro bairro, para não querer romper aquela divisão de bairro, que não deixava uma mapa... que não deixava uma mapa cordeirosa, de gueto, né? Bom, aquele é o único segundo, né? E, por exemplo, a pergunta sobre... mal que não organiza... Bom, a organização é... é fundamental para a coisa que se pode facilitar. Depois, no... não vem da conta, mas tem uma coisa central, na toda luta, de libertação, na toda forma de emancipação, tem uma coisa central, que é papel... que tem um papel central, que é questão de educação, questão de ter consciência, consciência política. Bom, aquele... é uma questão... e... fundamental para a nossa situação... e... nem como na Europa, na parte do mundo, também na Cava Verde, nunca se não luta... só... no plano econômico, também não se não luta de plano ideológico, e qualquer tipo de transformação, ou de revolução, que implica mudança de valores, né? e de rejeição de valores. e de que, na juventude, jovens têm um papel central naquela, para morrer... jovens, ao que vão para a escola, ou ao que vão para o Tocou, eles te sirvem de forma de... pelo menos, sugerindo na... de transferência, de... de dar continuidade a aqueles valores, que te perpetuam a dominação. e... mal que os jovens, como esta... rejeita que os valores... soube... e... e... e forma de... 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 de respostas... e também formas de organização, pois, até dentro da maior sociedade, né? Então, no começo da cria... o... Universidade Popular... que até alguns já foi feito lá na... lá na... lá na... lá na... na Cava Verde... praticamente correria... eles estavam também se envolvendo... e no começo, faça fácil do sentido de... se paga o conhecimento de... de... e recebe, né? de... e recebe, né? de... eOC, né?! é... É... pa morno nunca acredita tanto na... 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 naquela... divisão... ou naquela questão de... autoridade... de... que é... que é legitimado para... uma espécie de instituição, quer dizer... uma pessoa que é licenciada, o doutorado, muitas vezes na discussão mesmo, ou que alguém que tem argumento puxou o diploma, quase que era ótimo que ele algar algum argumento. E razão é razão, e diploma é diploma, né? E por exemplo, a pessoa que tem diploma tem razão mais do que boa. Aquilo é um facto, não é? Não começa a pedir a troca, não cria aquela, não cria aquela. Também é como forma de não ficar isolado, de mostrar uma... É que é só ali na Portugal, que não se passa para aquela situação alemã, que tem problemas muito parecidos na muita parte do mundo, para que eu não... Na Europa, quase inteiro, não é que as qualquer maioria, de Grécia, Inglaterra, Alemanha, e França, Holanda, e muitos outros países aqui no Checo, problemas de muito parecidos. E também para não olhar, tem que criar um ponto também para o continente africano. Para a maior questão de ignorância, inércia, e também a questão de colocar sempre imagem negativa de africano na televisão, e tem um resultado nas vias existenciais, que muitos negros que querem nada a ver com... Naquela parte de Portugal, nada a ver com a África, se querem fugir de África. E se mamar como é que está fraco? Bom, se laranja fraco, se está falha, uma liga laranjeira, pô, uma laranja só por problema grave, né? E na Calverde, nunca me assinei a falha aquela coisa ali, pô, na Calverde tem uma coisa que é mais grave ainda, pô. Calverde, além de... que foi um projeto político, de tenta, de desloca, e África, de... Calverde, então, para a elite intelectual, de elite alienário, e... Calverde é aquela África, Calverde é uma coisa distinta, e tem um... um... fetichização e um... criação de um mito, o quê que está acusando? Então, dá pra dizer que Calverde é um... praticamente... é um país que, além de trai-se memória, trai-se história, trai-se cultura, trai-se própria geografia. Que é o que está mais grande. Com a imigração que tem, algumas pessoas, você podia até carregar Calverde, tipo, ali na Europa, né? Mas, e, tipo, depois Calverde é feito a Europa, pô, é. Na Europa, Calverde é como... como servente, né? Como... como... Eu olho aquele acordo de imigração que está fazendo, que fazeram concretamente em que... Calverde é assim, como... Malvindo da Fronda. E Estado tampoune, né? Então, pra crer aquele... Eu não crer aquele... Que é a questão de... 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 Universidade Popular. Ao mesmo tempo... Também no trabalho na questão de... De teatro... Teatro... Teatro Fórum. Então, teatro de intervenção. E também no trabalho na questão de alfabetização através de... De método de Paulo Freire. Com medidas de... De... De limpeza. E também no trabalho também dentro de... De... De consciência política dentro de prisão, né? Que também é uma questão fundamental, né? E... E... E naquela universidade popular em particular... Tive 20 pessoas que participam. Tive, por exemplo... Tive Ruth Gilmoura, que faz parte de Critical Resistance. Até que mais tarde, é convidado... E... Para lá... Até foi o amigo, o Rui. Que vai... Que mandou o... De plataforma. Que lá apresenta sobre... Questão de educação. Que no projeto de educação. De programa de educação. Que nos envolve lá... Linha... Linha Portugal na plataforma. E... Linha na cidade de University of New York. Que no... Que conhecemos ali também. Questão de educação. Foi uma aprendizagem interessante, né? Ruth Gilmoura... Ele é geógrafo. E tem... Um centro de trabalho sobre... De... De prisão. Sobre opções de pan-africanismo. Sobre opções de anticapitalismo racial. Que é uma outra coisa também para... Para discutir. E... No transaquinho ali também. Que escreveu... Estar em africanismo e em criminismo. E... Mamarubá também participa. No trans de... Também Kevin Bismarck. Que é de... Ligar entre... Icaraíbas e... Londres. Assim... E também... Pessoas também de Guinea Equatorial. De várias partes do mundo. Então... Para troca. De um... Do fórum que não estava esse... Se não... Projeto... Não... Não... A longo prazo não estou conseguindo cria. Uma articulação. Ou uma rede. E até a nível europeu. Não consegui... Até certo ponto. Criar uma rede. Que a European Network of People Africa descende. E... Rede de... De pessoas... De chinês e africanas. Na... 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 Na Europa, né. Então não tenta criar rede. E... Basicamente faz aquele tipo de trabalho. Lá. Formou a educação central. Se repara mesmo. Atualmente mesmo. Luta. De colonial. O anticolonial. O anticolonial já toma... Espaço de universidade. Como um espaço central. Né. É... É... É uma luta para a mente. Né. É uma luta para descolonizar a mente. Como por hoje na África do Sul. Ou na... 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 A CIVO TOGIA é uma natura parte de uma educação central, qualquer programa de educação que um país faz, que um governo se aplica, é um projeto que está bom a sacar que é um projeto político na sua tutelidade, A CIVO TOGIA é um projeto que tem que discutir formas de construção de Estado na África, que é uma forma de camisa de força, que mesmo na Calveira não apoia, que é uma que está nação é complicada, que cria a dicotomia, a divisão entre um nós e um eles, A CIVO TOGIA é uma imitação, uma copia, uma copia de roupa que não tenta criar uma necessidade de criar um inimigo, que você transforma em inimigo pessoas que não deixam a manjar, então basicamente o que está acontecendo é que universidade é um papel central, A universidade é centro de reprodução de poder ou de combate de poder, combate para a narrativa, poder de filho, poder sobretudo capacidade de filho na realidade, ou esfera de influência, então basicamente a universidade é um centro de reprodução de poder, e como na Calva Verde, pelo menos uns 2 milhões de cantumbre, é uma universidade, como eu disse, por exemplo, alguns universidades que é tudo ocidentalizado, que parece ter um gajo que faz a mesma pergunta que aquele filósofo iraniano, a medida baixa pergunta, então, não é um europeu que até pensa, no currículo que tu é completamente, sobretudo homens brancos, homens brancos, praticamente, e que era um problema, basicamente, essa te sacrifica a realidade, uma realidade que as pessoas praticamente, mas que existem, mas que pensam, então, te mandam a palavra pela história, que existe praticamente, e te justifica uma espécie de muitas coisas, então educação é uma questão central, além da questão de luta, de luta para, para toda a gente ter acesso à educação, também necessitar luta, para transformar fórmula, currículo, que ainda é oculto eleuto, é colonialismo que tentam convencer, mas ele foi um coisa fixe, então praticamente, em termos da Calva Verde, se transforma em uma espécie de colônia intelectual, e para modo, ao contrário que a gente pensa, luta para descolonização, ainda que acaba, ainda que acaba, e descolonização é um processo ainda, sobre a Paraná, que é uma questão, mesmo de língua crioulo, batalha de língua crioulo, se ensinar na escola, e, ou na vals, forma mesmo jurídica de organização, de, 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 de relação social, uma outra criada, para, basicamente, toda a gente vai chamar, ainda colonialismo cidadão, né, na festa, na multigruta, é um colonialismo cidadão, que era uma questão. segundo, segundo, e, 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 quarto, é a questão, também, aqui, na plataforma, não entendo nenhuma coisa de diferença entre mobilização e organização, vamos lá, e, então, talvez, bota, ter um coletivo, ou um, ou um, ou um grupo, transformado num, num, num espécie de organização, que cata-ange, mata-reange, então, sempre que, bota fica, sempre que, acontece um coletivo, bota, mobiliza, mobiliza, bota, faz um coletivo, depois, se eu consigo, ou perdo, ou não, quem se desmobiliza, né, se eu estou, não acontece um outro coletivo, tem que estar, mobiliza, 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 então, me processogi, basicamente, basicamente, bota fica, sou aquela, mas, organização, é, 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 é mais pensado, é estratégia, mais bem, é tática, bem definida, é tudo, então, bota-se a preparado, ou come ou não, para ter, é, sou É uma coisa interessante de pensar, de posse, e a questão de pensar uma vez na luta de instinto, de mexer no instinto de treinagem. Então a organização é fundamental naquela, e desenho de programa, de acordo com a realidade, e sem um montador da Flac, ou acreditar na vitória fácil. O sistema que não está vivendo é um sistema tão perverso, ele é cínico, hipócrita, podre, desumano, não estão automaticamente enganando olhos. Mas você está luta contra ele quando, no fundo, você está jurado. Não pode olhar, por exemplo, que são algumas vezes e pensar as possibilidades também, que mundo você está imaginando. A questão de Black Lives Matter, quando eles começam a lutar pela polícia, luta pela polícia, de repente a polícia fala assim, bom, então não está com a Câmara na polícia. Quando eu fui Câmara, automaticamente foi as coisas que eu disse, bom, Câmara que é da vigiação da polícia. Mas também é da vigiação da sociedade, não estão se transformando em uma cultura, já se amplifica a cultura de chivaria. E só para terminar, quando tem muita coisa que eu não posso perguntar, quando fica ali o pastor, também não tem também um espaço, de não ter um espaço, criar um espaço também de crescimento. É um espaço sobretudo, acho que para quem é que gosta, não é mim, de falar também é um espaço de cura. É um espaço de cura para morrer em cima de falar do povo oprimido. A população negra sempre está com certeza, sempre está com certeza. Sempre está atacado, sempre está atacado. E sempre é um espaço de cura, um espaço de fortalecimento. Porque ele também, mais às vezes, se transforma em um espaço também de agressão interno, não é? Para morrer, é preciso também lutar contra aquele coisa de protagonismo, de estrelas, não é? Para morrer, tem alguém que está posicionando sobre como mora a estrela, aquela que está dando, não é? Qualquer conquista que tem, é uma conquista de povo, é uma conquista de um movimento só, não é? É aquela coisa de heróide que ele que existe, que ele é mito. A propósito, pita-tosta uma frase fixa. Se vai em um jardim, o flor é um de flores. Tem flores de uns flores que são mais bonitas que outros, tem muitos que não põem flama. E, basicamente, se arranca que flor quatro é uma má feia, quatro é uma caça perfeita, outro é um perfeito como aquele outro, e de repente o jardim deve ser um jardim, não é? E também, outra questão também é fundamental, que não entende, é preciso também, acho que falamos também de questão que acaba com o culto de história, não é? O culto de história é bom. Então fica só na passada, não era aquele, não era aquela, não era aquela assim. Uma história, sabe, é super interessante, é super bom, e está dando energia que dá mais vezes a corra risco. O facto de uma flama de um dinossauro no Egito tenha eletricidade, que até modifica o facto de que muita população africana está vindo sem eletricidade, que até modifica. E a propósito da história do Egito é uma coisa que é fundamental. É que quando a Síria desenvolve uma tecnologia de guerra mais avançada, chega da Egito com o povo. E mesmo James Walker tem um livro sobre o que lá. E quando, por exemplo, o chinês também tinha pólvora, mas depois quando o Marcopolo trazia pólvora para a Europa e depois fazia o pingarda, quando vai... O chinês não é claro, é só ter invadido com o povo, ou é claro uma coisa. A história tem que não ter aquele que é bom, aquele que está servindo para um fortaleço, para não continuar a luta. Mas essa fica uma coisa que a organização se transforma em uma espécie de seita e de culto, basicamente mesmo a opressão te exige com que... Te exige não, te apanha colonizado, por exemplo, novos colonizados, que ficam introspectivos, que ficam dentro deles, que ficam te imaginando de cabeça. E eu que senti maletar a música, chamar a música história, mas é preciso que transforme, como o fato de... De morrer... Bailar na bairro... E cantar gente de... De bairro, Oh, que liga da... Não era aquele que... Não era aquele que... Não era aquele que... Não era aquele que... Sim, mas acho interessante, mamma. Aquela que até modifica o fato, que hoje... Um distrito é um pouco que até modifica o fato, que hoje essa tempo fica sem casa... Que até modifica a realidade, né? De que eles precisam de... Desses filhos vão à escola, vão... Vão... Segurança e tranquilidade, eles precisam... De que é lá. Que é lá, é... E também que é um cena... Quem acha que é super importante de risco. De risco. E outro risco também é o risco de cooptação, que partidos talvez... Partidos talvez até que cooptou, até que faziam comotação, uma boa parte de partidos, e talvez também dilemas de ocupar espaço, né? Se tem um espaço... Talvez até que... Eu contava com um partido, mas... E espaço, às vezes, é público. Ou... Tudo... Tem duas coisas ali, sim. E para o Zoom, luta da fazer duas coisas. Luta, basicamente, com... Soca a marca da frente. Dois objetos que ocupam o mesmo espaço. Então, basicamente... E... Físicamente... É assim... Quem que te controla... Basicamente... E... Vem de produção e quem que te controla, né? Basicamente... Mas, no nosso caso... E... Luta que só na... Só controle mesmo de produção. Luta para descolonização... Total, né? E... Descolonização... Forma de... De amor próprio... E uma espécie de compromisso com a humanidade... Amor com a humanidade. Então, fica-te livre. Pode fazer por muita vontade. Sim, Bici. Sim, Bici. Bici, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vou tocar... Vou tocar... Vou tocar num monte... Ponto... Líctara... Para pegar... Vou... Vou... Vou dar um monte de soco na estômago... Para cá... Para ver... Que verdade... Eu tomo... De facto... E... Quero só para me formular uma pergunta... Na verdade... Tinha tchau coisa... Que as pessoas podem ir para a própria vontade... E fazer o que estão... Mas nós... 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 Nós temos uma outra realidade... Que é que ali... E... Mas a verdade... Sim, uma buflá... E... Lí na Cabo Verde... Não tem aquele... Que ele... Trincheira, né? Trincheira partidária... Que é grave... Mas depois... O que é que ele tem reparado... E... Palavra é contraditório... Mas... Nunca sabe... Nunca sabe... Até que ponto... Que na Portugal... Não usa tchau também... O povo pode falar um bocadinho... O que está aparecendo na... Sobretudo na praia... Que o Boconche também é direito... Não tem um ativismo... Passivo... Passivo não... Um ativismo... Se é um ativismo... O que é passivo? Na verdade... É uma palavra... É uma palavra... É um ativismo... Mas... Não sabe... Até que ponto... Que nunca pude considerá-lo... E... Passivo e reativo... Não é? Aquela coisa que fala de reativo... Eu não estou já ali... Para a mão... O que é que fala... De facto... É o seguinte... Um grande problema... Quem tem reparado... Quem tem trabalhado... Na pesquisa... Na praia... Sobretudo... Que não está a falar... Que é o déficit democrático... Uma pessoa está... Completamente desfasada... De... De... De política... Digamos assim... Que é o déficit democrático... Mas também... De Parma... Ou mesmo... Que é a mesma relação... De afastamento... Entre governos... Governos... Que é central... Que é... Que é local... Com a população... O que não bem... Nem micro... Não estou já também... Vamos ter um... Completamente... E... Separação... Entre... O que... Na... Que está a falar... Na Cabo Verde... Não está a falar... Na Associação... E... Com a própria população... Porque tem um desfasamento... Porque tem um encontro... É igual... O que... O que... Boliga também... E... A questão de governo... Com... Com... Com a população... Na geral... Kersei... Se que é uma realidade... Que... Que tem na Lisboa... Se é uma realidade... Que... Eu falo... Que é uma... Que a população... Que pressiona... E... E na Cala Verde, nunca sabe. Nunca sabe até que ponto que, se é uma realidade na Portugal, que é o quinhoso de Pará, até que ponto que eu pude, no fundo, mostrar também um pouco, de qualquer forma também de contorno naquela situação, naquele desfazamento entre aquele que debia representar e, na verdade, a comunidade, não se fala da sua som, e a própria comunidade, que talvez não se escute a própria língua. Talvez não se escute a própria nenhum língua. E a impressão que em Portugal nunca se serve. E em Portugal, a experiência que a gente tem é conhece, e nunca conhece que eles loutes. Mas pronto, para um passo, alguém ali, talvez pode ter alguma outra coisa a falar. Mano, olha, se você está bata, fala, se você tem pergunta, se você está bata, faze, depois você responde. Ah, Antônio, ok, tranquilo. Que lê a questão de desfazamento, né? Já, já. Eu respondi já. Não, espera. Está roda de posto, botão. LBC. Alô, alô. LBC, me sando, é? É, vou gostar, tranquilo. Já, só de direto, de direto, já. Olha, já. É, primeiro, eu gostaria de agradecer, vou para a Bufala ali, para aquele percurso extraordinário ali que eu tenho. É, minha ponta era o seguinte, nunca sabe se, até que ponto, não pode fazer pergunta, durante a minha conversa, não pode aceitar essa pergunta ou não. É tempo. Ah, pronto. A situação, gosto, que isso está passando em Portugal, muito, já, exatamente. Nesse momento, Portugal, na perspectiva de muito alguém, em relação à matéria de luta antirracista, Portugal está em uma boa fase, está avançado, e muita pauta está levantada, muita organização está surge, livro está publicado, e da semana passada, saiu mais um livro sobre racismo na Portugal. Então, por exceção em geral, por exceção em geral, sobretudo de nós, que estamos um pouco distanciados, um pouco longe, a ideia é que não está ficando com ela, uma luta de fato, se está avançando, para a modo de uns pretos ou outros, uns negros ou outros, se acaba para ter acesso a certos espaços, e antes que tinha, certas discussões se está batendo, mas, em larga medida, aquele que me está hoje, mesmo longe, eu vou de corrigir, é que grandes protagonistas continuam a ser homem branco e mulher branca na Portugal. para aquele que me está hoje é um pouco. E uma situação que parece muito paradigmática é aquela que passa semana passada, no lançamento de um livro, em que a autora de livro é uma mulher branca, pessoas com vida de tudo negro, entretanto, não há apresentação de livro de situação que passa com que é negro. E depois, uma situação quase de impotência de que é negro, diante daquela situação, uma pessoa que está à balanca, parece nem que é responsável de espaço. Então, para mim, aquele momento, ele é muito paradigmático de quem está vivendo na Portugal. E está dando uma falsa sensação, uma luta que avança, quando, na verdade, protagonistas de luta, ou quem se assume protagonismo, não sabe de que ponto está próprio em um diálogo permanente com quem é que todo dia está sofrendo racismo, racismo institucional na Portugal, e que talvez tenha dificuldade de acesso ao trabalho, acesso à formação, e mesmo que a violência policial tenha uma boa parte de que as pessoas não sabem nem o que fazer. Então, e, para outro lado, para outro lado, minha percepção também é que está em diálogo com algumas pessoas negras que estão na Portugal nesse momento, então, hoje é uma fragmentação mesmo a sério de organizações, de coletivos e de indivíduos dentro de Portugal. E parecem que ali é muito reflexo de que a luta para o protagonismo, na verdade, quem que é herói, quem que é... Nunca percebi, nunca percebi, para o Fádio, não sei. Pode? Nunca percebi, a última coisa que eu vou falar para o Fádio. Ah, ok. O segundo ponto que se levanta ali é que, de um ponto de vista, tem impressão uma pessoa que está lutando para o protagonismo, e muitas pessoas estão buscando aquele protagonismo ali para saber realmente quem é mais antiracista, quem será mais fácil, e tem que não pensar, por exemplo, para o Fádio 2012, 2, que está na Portugal, tudo aquele percurso ali, e hoje tem que no Pânio uma foto de situação atual. Então, tudo aquele histórico, tudo aquele processo de luta que vem lá de trás está ignorado, para o modo que novos sujeitos estão batendo a parte e novos protagonistas estão batendo a visibilidade. Então, minha preocupação é que ali é um pouco do que está passando recentemente no Brasil, então, hoje, aquela fragmentação ali grande. Ali, na Cabo Verde, é que a diferente situação, acho que é radicalmente pior. Tem vários, várias fragmentações que são muito reflexões de perversidade e de colonialismo, de modo que não acaba para ser reflexo de aquele que colonialismo ou colonialista escreve para não ser, e aquela fragmentação é muito reflexo de aquele que é. De bom ponto de vista, diante de bom experiência que tem, e bom reflexão teórica sobre o assunto e experiência prática, calcou o que está chamando de fundo, o que está na fundo naquelas fragmentações ali, naquela relação que não tem, hostil com o companheiro, e não está fazendo trabalho de branco, de modo que não pode subvertê-lo, embora não sabe minha subversão nunca é que a total é parcial, mas mal que não pode lidar com o que é lá. Acho que a pergunta consegue sair, sim. Obrigado. Bom perguntas. Bom dia, LVC. E aí, o que é? Yuri Keita, Boobrada de Lisboa. E aí, Yuri, qual é? O que 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 é? Tudo tranquilo, tudo tranquilo, Sássas. Nós estamos a tudo direto com nós também, mas super contento por participar daquele painel ali, até porque minimamente não te consegue, quer dizer, não te lembra início de aquela luta ali. já, não te lembra, não te lembra? O que é? Eu fico positivamente surpreendido para hoje, a gente que nós faz. Não te acha, não te acha, mas eu podia e devia fazer para mais em termos de tudo que ele fosse que entrou em nós com ele lá, acho que é muito necessário na Cava Verde, tendo em conta o paradigma que não tem ali, que eu sei, se uma bufla, e tinha o dividido partidavelmente falando. Então, minha pergunta também era em relação àqueles. Não tenho assistido na Portugal e na Europa mudanças entre partidos de esquerda e direita na poder. Geneticamente, ativistas têm uma tendência para assumir uma filosofia, mas tendência esquerda. Agora, minha pergunta é no sentido de saber até que ponto aquela tendência ali natural, genético de estruturas ativistas mundiais, não acho só de realidade portuguesa, até que ponto que a estrutura que é a plataforma de gueto está conseguindo relacionar ou alterar a relação de acordo com mudanças ao nível de partidos de direita ou de esquerda na poder? Até que ponto aquela mudança de partidos e que essa ideologia partidária própria de partidos de esquerda e direita no contexto europeu e particularmente de português, até que ponto aquelas mudanças têm impacto dentro da estrutura de uma organização de uma plataforma de gueto que tem um trabalho que ultrapassa aquela faceta partidária propriamente dito para uma realidade portuguesa e que é uma realidade que tem que ter com mudanças partidárias. Não sabe o contexto, não sabe que a sociedade portuguesa está hoje preto, está hoje africano de uma forma geral e o que tem mudança na poder maior que que ela tem impacto dentro do trabalho e das plataformas por exemplo. Ok. Obrigado. Vamos perguntar. Ya, ya. Saudade de bom. Bom dia. Bom dia. LPC. Qual é? MD. GPI. Eh, Moxã. Tranquilo, mano. Ya, meu. Cu dios. Tudo ali na mesma batalha. Moxã. Ya, se fixe. Olha, a minha preocupação é ponto de... Ya, se fixe. Movimento de popular para Moxã. Movimento de pop. Quem não pode responder depois? Movimento de pop e... É, está por aí. Tenho enquanto um papel de MC não é ser escrevido com canta, mas sempre se atento na comunidade a fazer aquele movimento de associativismo social. Eu creio que vou falar um pouco de lá do lá em termos de associativismo lá do lá coli e em termos de movimentação. E modo que os movimentos também de associativismo se estão aceitados lá. Mas eu... do ponto de vista ali tendo em conta alguns... Alguns e mobiliza são movimentos de associativismo que tem reparado ali que jovens são pouco influenciados, pouco passivos na participação de forma ativa para o desenvolvimento de comunidade de país mesmo no investimento de recursos humanos. Então, eu creio que qual é o movimento de lado leuco ali? Qual é a diferença entre o mundo de associativismo e MC tendo em conta o papel de MC também é importante na sociedade atual que não se vive ali? Tá bom? Tranquilo, mano. É, 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 é... MC, oi, já está, acho, uns 4 ou 5 perguntas ou pode responder e não pode bem abrir novo rodário, já? É, é, é tranquilo, então. É, ok. E a primeira pergunta é só questão de desfazamento entre governo e população e sociedade civil, né? Por exemplo, só para pegar, por exemplo, na questão de... de, por exemplo, de muitos países africanos, alguns, por exemplo, no Mão Mocaba Verde, a questão de sociedade civil ainda precisa ser descolonizada, né? Por a modo de... No nosso contexto, por exemplo, de diáspora e... Sociedade civil é uma coisa que praticamente não se como se não estivesse fora da sociedade civil, mas que significa que não é possível que nunca estamos a fazer, não. Bom, o BOL tem um grupo informado que participa que participa da coisa mais é constitucionalidade, né? E poder, talvez, se acrer e se acrer e depende de quem você posiciona, que tipo de sociedade que você crê, né? Por exemplo, o Fanon divide que... que no mundo comportamentalizado a nível global em que raça, não como cor de pele, mas raça como um vitola, um dispositivo de organização através daquilo que ele pode distribuir papel social. É da divide... Tem uma linha que é da divide que as que classificaram como humano e que as que classificaram como não humano, né? Então, basicamente, naquilo que é classificado como humano, é sojado como como a gente que pode questionar, como a gente que pode, nessas lutas, estar reconhecendo como esse privilégio social, estar reconhecendo... O que quer dizer que essa é oprimida também, pode ser oprimida, né? E, basicamente, estar reconhecendo como a gente que pode questionar, a gente que pode acusar, então, repressão e acusar. No nosso caso, isso é que a sua opção de aquele que lê na fanal, é uma coisa a partir de prática, né? A partir de prática. Uma bolilha fanal, não sei se que essa bate com aquele que lê na prática também, então, para mim, argumento nenhum, nunca percebeu. E, basicamente, o tipo todo, ou que... ou que... e... respondido com extrema violência, né? Para maior de... morte de população negra, ou repressão sobre população negra, é que a causa escândalo. É que a causa escândalo, para maior de... não se calhar um dia, além de... se fazer um pirâmide racial, eles botam o negro ali para baixo, então, basicamente, e... ou que negro mora, que até importa. Não pode dar um exemplo prático para aquilo, né? Não pode dar um exemplo prático para aquilo, é questão, por exemplo, de... de organizações praticamente co-africanos que... quer dizer, legal, tudo, mal, porque as várias manifestações repressão é forte. E outra questão, por exemplo, na negociação que acompanha a casa de Santa Filomena, é que dimulsão na Santa Filomena, é com polícia musculada de todo lado, com equipamento agressivo, e às vezes que o sinal é para em cima de casa, né? E na... e quando a pessoa vai fazer manifestação é dar o culpão, quase toda a manifestação que a população negra está fazendo tem repressão, tem carga de violência de verdade, né? Então, e basicamente... E por exemplo, vou dar um exemplo que tem um curso que cada vez está trazendo uma boa memória que... que... quando nós, por exemplo, não vai... tipo um simples esquadra, vai pedir informação, não vai ter tiro, não fica ali atrás e é torturado, né? Então, para hoje, o facto de que o Sinal Aroncusa ainda exige o direito é visto como um ato de violência, né? Que ele quita, hoje, é uma questão de sociedade civil, é uma questão ainda para pensar em alguns contextos e para escolher o nível. E se faz a mente entre o governo e a população, por exemplo, na Caoa Verde, no Safarro, pelo menos, no mês que vem, em 2011, o Safarro, aquele boliça desatualizado, como um castelhané, e... com base naquele que... quem sabe, é uma coisa que sempre contisse, é uma coisa que sempre ainda continua contisse para modo às vezes é tipo que não entra numa era entre partidos políticos. Essa briga entre esses não para modo para saber que é melhor programa político para a sociedade calafardiana, mas para modo esses interesses mesmo, seus próprios interesses e ficam a poder de mama, tudo, não serve para tudo. De mama, basicamente, não serve para tudo mesmo, de mama. Então, basicamente, essa cria um desfazamento para morrer, ele tem que ter aquele vestígio também, colonial, em que representantes de partido ou representantes do governo na zona acham, ele é que tem conta de pressa. Ele é que tem conta de pressa. E a população não está para que ela. E a população também tem um som também que, por exemplo, ora que questiona também o ariposo, uma retaliação também, um caça freio para tirar no sapato. Retaliação também, então, ele está criando um desfazamento também para morrer. Dêem-se, esse que está concentrado, para já, o que está dizendo é para o programa, o programa que está levando o povo em conservação, mas que está levando a realidade de povo em conservação. E esse comportamento é idêntico. e basicamente o que eles conseguem é que eles votem, que eles metem, essa faixa de procuração. Essa faixa de procuração. E o povo está só para galera. O povo sabe. O povo sabe. Depois, na reparação, está voltando a massa. E como é sábio e estrutura de forma que está montada, é uma estrutura que está para o aumento de ignorância, para o aumento de idêntico que tem acesso à questão de conhecimento, à miséria, que é coisa violenta, e muitas coisas que eles conseguem ser lutas no dia a dia. Então, ao que chegar para o campain, está explorando aquela coisa. Está explorando. Só para mesmo, ao que tem debate na calveira, tem uma coisa que é estúpida. É um conjunto de intelectuais que se está a falar de intelectuais, ou de políticos mesmo, se está a falar de interesse, eles são um círculo, interesse, eles que aprovam com o banheiro quem é mais perto, eles crescem. E a realidade, o povo, está sacrificado, está sacrificado. E também, se está a falar português técnico, que é político, às vezes, que é tudo, tem uma coisa que está a falar na planeta, mas o que é por campanha, criou-lo está por si de tudo, mané. Criou-lo está por si de tudo. Criou-lo, já, que ela vai, ele não é mais gostado, para morrer, já sabe, uma lã, isso é entender, melhor, já sabe, essa flama é a cobrança da você portuguesa, você é cristã? E basicamente, essa cria aquele espaço lá. E, que é uma questão, já sabe, se eu consigo esclarecer, direito, pelo menos, um tempo, não é? 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 E, não é? Não é? Não é? A partir do momento que a gente luta para o interesse coletivo, para o benefício da nossa população, que a gente se passa mal, gostaria de ser um de novo? A partir do momento, teria de ser um de novo. E, 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 cabemos aquela conversa, a minha interfaixa opinião, como a Obama, se eu olhar na, na Estados Unidos, na políada, ele é preto monógrafo, não é que vai pôr a mim, para nós. Basicamente, aquilo é uma coisa, no Rio de Janeiro tem muito tempo, não fica atacante, não tem, não vamos, mas, o que? Aquilo é uma coisa que não tem que dar tempo e atenção também. E questão de luta, a, a, a interraciação de, lendo o português. Bom, de nosso ponto de vista, é preciso lembrar que, que, se que ele luta ali, é que a puxa a brasa, para não ser, e sardinha, mas se que ele luta ali, por exemplo, hoje, tem mais visibilidade, grande parte de trabalho, parte de trabalho, que plataforma faz, e com, em colaboração com outros coletivos, trabalho que plataforma faz. E, 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 houve tempos mesmo, algumas pessoas mesmo, que o ajudo fica muito feliz, do já envolvido na luta, quando no começo, está chamando-nos de duro. Se chamando-nos de duro, que ele quer, que ele, que ele, que ele, que eu vira-se para coisas, para não, mas não insisti com isso, até houve alguns mesmo, que está bala, bala, assim, assim, e, e, foi, foi, tem microcruta, teve outros, chula, e, Raquel, e, outros meninos recrutam, e, em China, mas, ainda, isso não pertence ainda, que muitos, que, que, que estava indo conosco, mas, nós, não nunca, é bom, para não nunca liberar, não nunca liberar, não nunca, não nunca, não está forte, de princípio, o nosso projeto, no longo prazo, naquele mundo ali, de forma, que, seja, que produz desigualdade, e, que precipita a morte, de alião, e, basicamente, é, tem que dar cabo, não é, para criar um outro mundo, uma outra forte, que, não nunca, não, não, não luta para a integra, para a integra, a integração, para morrer, para morrer com o branco, ah, que tem nada, que é uma questão importante, que ela, não, que são, basicamente, pessoas que querem acesso, a poder, que estão em controle, suas vidas, seus destinos, que é o destino, pois é que tem que funcionar, nessas vidas, que é o destino, pagou o dinheiro, que tem que analisar, que tipo de programas, que é aquela questão fundamental, de uma questão concreta, de uma questão concreta, não tem uma coisa, que são, não tem uma questão concreta, que, nossa comunidade, é a comunidade, mais vigiada, mais patrulhada, mais explorada, que tem vínculo, porém, e, e, questão de desemprego, talvez, é quatro vezes superior, à escala nacional, e, que é uma coisa, que, nós, que somos, e não, 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 associação, ou mesmo, a comunidade, nós, mesmo assim, a Helena, com muita conversa, nós, comunidade, que, até, deixando, para morrer, que, ela, ia, depois, uma situação, e, e, se, 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 previsível, tem muitos, e se passam de branca, branca é um privilégio, tem privilégio de ser na sociedade, e muitos deles tem privilégio material, econômico e também doutrinário, automaticamente ele está aproveitando que ele é má, que é uma questão também que, por exemplo, não se lembro da faculdade, boca se encontra na história, não se escreve, não se escreve na história, não se escreve, boca se escreve na história, não se esqueça não se escreve na história, e também tem aquele hábito, por exemplo, tem um hábito que o racismo é que está racializando o seu corpo, não, está racializando também o pensamento, está racializando também a própria forma de pensar, de forma de pensar, para morrer, isso não parece que o negro, não passaram por isso mesmo, está com o negro na condição de experiência, para o mundo racista, e conhecimento de negros é experiência, conhecimento de branco, é razão, pensamento bem estrutural, então, está ponendo na posição de experiência, então, mesmo as pessoas mesmo que, para o privilégio, o privilégio de branco, que operam de maneira que, ou tem consciência ou tem consciência, mesmo com maneira, ou tem consciência que sí, mas não se consideram isso, não é uma pessoa de maneira positiva, não tem consciência, e, ah, vamos dizer, não tem consciência de É uma coisa que está instituída, já está na sociedade, não pode ser crítico de aquele hábito, e é uma hora, tem uma coisa que não tem conhecimento, não tem Não pode negar, não tem prisão, não tem nem gracioso, não tem pa e não tem nada a vergonha, é assim, alguma coisa que nos consideram, não tem Continua a tazer-se, a estrutura até o infinito, para que algum de nós também não tenha colmado alguns problemas na cabeça e no trabalho branco com autoridades. E, por exemplo, é moca e moca. Como é que se aflame, se vai enxergar o nervo está aí, está ficando... A escurtida chegou muito, que é tudo negra. E, de repente, o que pareceu é que está falando? Sim senhor, sim senhor, mas ainda é cabeça salabada, não é? E a questão de protagonismo, por exemplo, de protagonismo, não é? Que muita gente, a maioria mesmo, é outra coisa. Muita gente que se trabalhou mesmo, é que fazia fora de mim, não é? E, muitas vezes, é alérgica na comunidade. É que a crê está junto com o cliente de bairro. É um grande grupo de estudantes calvareanos, em particular, que passam na bairro, porque falam, nunca tem nada com as meninas de bairro, é muito confusante, não é? Mas, o que dá o soco na boca, na barata, para a polícia, para as quinhelas, que começa a falar, oh, não é? Não, sempre não avisou, não tomou coisa. Então, a questão ali, é que... Que as gente, também, às vezes, que as oportunidades ali, este é mais... Como nós, e um ponto de vista, às vezes, que eles chamam... É mesmo como, às vezes, mesmo que eles são negros, estão chamados, estão perguntados sobre nós. E, como é que eles fazem? Eles viram essa frana, o que eles vão ajudar, catadá, para conversar, e dizer, tipo... Que ele, que ele, que ele, que ele, que ele... Catadá, catadá. Então, basicamente, eles... O que eles... O que eles... Negro Branco, eles se posicionam como intermediário. Para a moda... Digo o interessante. Digo, o que eles começam a tapar a pé, que a frana se organiza com base nessa experiência coletiva, e eles só começam a... Ah, eu quero essa sabedoria, você é racista também. Aquela... É tanto... Intermediários e... Que eles chamam interp... Interpter entre civilizado e selvagem, que esse que está falando, né? Nessas cabessas, e nós é aquela... Essa fica até... Não, eu quero uma dílha que ele quer lá... Mas, é só estar perdi esse trabalho de... Que eles livraram, mas está perdi esse trabalho de... De guia, né? De guia de luta de negros. E, basicamente, é aquela... Eles têm uma das mãos, assim, isso é meio... Estão... Bloqueia, mas é um corpo por último tempo. no passado, não passa muito que nem uma organização, basicamente aquela questão de que supostamente está flamidariado, tenta arrebentar por nós, tenta ir mesmo, estragar imagens das pessoas, falar com as pessoas, tenta ir criminalizando, de muita forma, mesmo quando faz aquela manifestação, que é a primeira manifestação, na 17 de janeiro de 2009, quando ela mata Elson Sánchez com o encheiro para o Cuco, teve uma manifestação e foi a canhão para o Cuco, aquele graxo de bairro lá, mas eles esqueceram de fazer aquela coisa que eles fizeram de uma grande merda, mas caso depois olhe o que as cometeiras lá, nunca se percebeu algumas coisas, embora, tem os erros também, normalmente, e basicamente as pessoas começam a ficar por cima de nós, quer dizer, para vermos utilizá-los por aí, fica próximo, se você vai justificar, não, é nem que você te orientasse, se você vai justificar essas forças dentro de partido que têm visibilidade. Ainda não, não é? Bom, aquilo é uma coisa, mas aquilo é, nós que temos, cabe a nós, como tudo, todo o grupo se tenta instrumentalizar aquele outro, todo o grupo daquele uso daquele outro grupo, então cabe a nós também, tem cautela e sabe, morre que não está por agenda, com quem é que não está ali, aquele é necessário, aquele é necessário, e ter nossos próprios meios também, ter nossa determinação, nossa autonomia para não fazer nossas próprias coisas, você fica sempre dependente de, por exemplo, daquela esquerda direita, ou de branco, de dinheiro, com dinheiro, está na hora que crê, está na hora que crê, de maneira que crê, e está falando o que temos que fazer. Por isso que nós tentamos preservar a autonomia. É claro que ela está por um problema, pô, no meu cachorro, no meu cachorro, que são de fragmentação. Por exemplo, a fragmentação, por exemplo, ela não tenta combater durante muito tempo, aquela coisa que acontece, e se acontece, e se gostam de assim, pô, quase tudo que as aguentas que usaram de assim, foi gente que estive na formação política de plataforma, quase tudo, é difícil hoje, um mesmo, com exceção de quem vem do Brasil, mas quase tudo, depois não tenta combater fragmentação, uma guerra com o protagonismo, é uma coisa muito complicada, e nós não obdica, por exemplo, quando nós, nunca se a guerra para que tem as plataformas que tem nove pessoas, ninguém da plataforma da pessoa que tem, talvez, de quem é, como ninguém que se interessa, nem se estraga, né? Pelo menos ninguém que está. E não tive que abdicar, claro, o próprio coletivo, o nome coletivo, de quem nos destaca, por um fundo, não acusa, como a gente entende, mas só através de uma articulação, de luta, de um conjunto que não dá para conseguir chegar lá. E não sei o que não acusa, a plataforma foi um projeto que foi desenhado para o amante durante um X tempo. durante um X tempo, e que foi coisa para ser uma coisa eterna. Depois, salta para um outro padre, para morrer. E alguns de nós mesmo, ou alguns era para servir mesmo de preparação para disto e baixo. E alguns vêm, né? Alguns vêm. E o time tem uma ligação. E também, muita gente fala, é esse que o nome é Gueto, que é o que é. No Pugeto, para morrer, muitos jovens têm de ficar com o Gueto, porque é para não pôr um nome que ninguém nunca conhece, mas que é essa não, não. E no Pugeto, como até ser, como um espaço que não nos agitizaram num espaço que é segregado e automaticamente... Então, não foi de fusão. O processo de fusão foi duro, não tive que ter luta com discussão, tem as alianças que eu queria, tem as alianças que tive que sair. Mano, é que ele era um cusa que aconteceu, mas depois é que aconteceu, depois começa a ter avançado, não fica mais pouco, um cara amasteu, um cara amasteu, um cara amasteu, cada vez que começa a ter mais cusa, ele fica mais pouco. Mano, teve mais aliança, foi. E para falar, muitos cus aqui, se acontecesse igual assim, não foi nada. Foi da raia que faz a natureza aqui, eles estão chamados de loucos e da criminalidade aqui. E mesmo a dos cus aqui, armados e intelectuais, foi tipo a gente que teve conosco, que não sabia porra nenhuma que nós, que praticamente, que cusa. E gosto disso também, um balão, um balão, mas aquele aí, não é bom, aquele aí é um cus, eu gosto de controle. E em relação a que não podia fazer a massa para Cabo Verde? Quer dizer, durante muito tempo, durante muito tempo, não discute questão de Cabo Verde, né? A nível de, dentro de, 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 de Cabo Verde, né? Não, não discute, não discute, não discute Cabo Verde. Mas nunca, não, 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 não sei uma cusa tudo articular, mas nunca de, 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 de fazer concreto. Não tente a desenvolver, por exemplo, Correira, por exemplo, com, por exemplo, com, não tive a articulação de Mali Santo quanto do Ministro, não tive também com, 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 com Jorge quanto do Ministro, tenta fazer umas cusas mais, que a gente que avança para morrer. A boa, ou se não, não dá sério, tem um problema, não tem um problema grave. Que bom, cada tem recursos, muitos recursos, né? Quando tem recursos e nossa população ali na, 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 na Portugal é precarizado, cada vez que tem um monte de trabalho, aquele que lhe, né? É complicado, às vezes, fazemos, fazemos, fazemos uma coisa e que era uma dificuldade de usar. E nunca pensamos muito, nunca pensa, nunca pensa, nunca tive, nunca tive meios, para Cabo Verde não podia fazer, claro que não podia fazer nada, mas não so, na tempo, nem de fora, tipo, morri, e alguns de nós, nem de fora, uma tarde, tem que ter risco, nem se for para Cabo Verde, outro país, um precário, morri, e, basicamente, tudo tem baseado na questão de terra e, 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 e que ali, que é um meta, que não foi a memoria, nem de que as metas da plataforma mesmo, era da visibilidade ao assunto que ele pôs, para morri, a não no, a mim, nem a casa, eu morri mesmo ali, mas ninguém tem que estar aí, e, para morri, coisas, tem outras coisas mais, mais para, 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 não é, né? Em questão de museu, a é que, é que muitos processos presentes, e que a nos ainda não, já não, e na Everyone onde, é, nosso né, então é em consideração tão grande que a vorri, separa-me e a gente, porém a個 pro covetia a boi em зах Jacopí, monitora-meida as vamos nakama, claro, que alguns меня amam mas vamos por aqui, não, é. Por exemplo, quase de governos, tipo o PS, Partido Socialista, praticamente, é da esquerda, né? É claro que tevem feito algumas coisas para imigrantes, para a população, mas era mesmo partido que isso deixava a gente sem casa lá na... lá na... lá na... e na Santa Escrivenia na Santa Escrivenia, na Santa Escrivenia, na Santa Escrivenia, evitindo até o cartaz, só de sobrado, só para aquele que nunca define, aquele que ganha aí. Mas, bom, racismo, aqui a mudança confunde que racismo é um coisa só de direita, não. Esquerda atribui o monopólio de racismo para a direita, não é mentira. A esquerda também é racista, a esquerda também tem racismo epistémico, tem muita forma de dicção de racismo, privilégio doutrinário e tem... e tem que usar aqueles poliáticos que ele é de marxismo, não é só falar marxismo, que é basicamente... e basicamente que ele é uma questão, basicamente, que é uma questão de descolonização, para descolonizar também, tem que ter descolonizado a esquerda, tem que ter descolonizado a Marx, tem que ter descolonizado a muita coisa, a descolonização é Gosser, é um Sena que se chama caminho também, aquilo é inevitável, que vem coisa, e nós nunca se chama... e nós é uma organização que é anticapitalista, e nós entendemos três coisas que, praticamente, capitaliza outra significa, capitalismo, que tem capitalismo aqui para raciais, e patriarcal, basicamente, não sei, praticamente, que... que há um consenso entre esquerda e direita, de que há um consenso, praticamente, de que a Europa é a civilização mais alta, que não deve tomar banho, que é uma coisa também que deve haver na cabra, aquela ideia de progresso, para não poder citar, progresso quer dizer, para mim, ter a Europa, ele que nos referência, e mesmo foi no Floreno, na Filipe, na Terra, nunca tem que ter limita a Europa, é claro que nos governos, nos Estados, foi limita, ou é catástrofe que tem a Europa, por exemplo, a ideia de estar na Songa, e Costa Marfinca, ele foi uma região colada por aqui na próxima, hoje está o primeiro por aqui na vez, como tomou ali exatamente, de Costa Marfinense, isso aqui é complicado, a boa, por exemplo, a nível de questão de morança, ele partiu de outra forma, a partir, ou seja, para partir, atualmente, de que a esquerda subiu na prioridade, tem a possibilidade de subir na prioridade, o GNM, é cada razão do nosso problema, o nosso problema é tão estrutural, só se o processo relacionado de forma tão rígica, que a coisa má, a esquerda consiga ter, numa situação que a perqueira, a esquerda disponível mesmo, arrumbe com estrutura, com privilégio, essa questão, essa questão é impossível, e nós, o que mudança não, nós, o que mudança dê, é claro, estamos a cuidar de algumas coisas, para não fortalecer um inimigo que é pior, que é a direita, a extrema-direita, e a botiga está de nevo o campo de coisa, e quer no pleu ou não, a esquerda, a esquerda, o turco usa, por exemplo, o interesse de nevo, é essa mais sensível ao interesse de nevo, que é a direita, a direita, a direita crê nevo lá, para quê? Para quê? É que ele crê, é o bote é uma direita ou extrema-direita, não sei por aí, limpa nevo, é que tem coisas, e a neoliberalismo perpetua coisas ainda, fica mais complicada, é claro que não vem da cerca, quer dizer, aqui não está na dicotomia, e que são, por exemplo, de movimento hip-hop, a nono nosso programa, não foi questão de hip-hop na plataforma, não foi para mole, era preciso, colocava no bracito, não é um para mole, e na código de conduta para mole, tem MCI, que eles pensam até como o sistema, mas ao mesmo tempo, eles falam enormes sistemas, eles se tornam soldados do sistema, sem dar conta, e movimento hip-hop, a minha encosta muito dentro da nossa, a minha encosta muito dentro da nossa, geração de amor, geração de amor de alguns, que podemos atacar nos próximos, é perigisim, tem uns, que se canta triste, mas, o mundo, todas as das razõesuriinhas, foi embarcadas, e também, foi formada com o jovem, porque não está na plataforma, que dá aula, muitas pessoas consigo, quem também não está aqui, não tem uma fanata, mas, e esse é que tem a usar, e basicamente, é aquela, e movimentos de associativismo, motsa a Alcim, no tempo, A plataforma, ela se titula como um movimento negro, como um movimento negro, como um protagonista, é diferente do suscetivismo que é de carreira, de tentar salvar a gente, que ela traz o problema, que ela está chamando de gestão de exclusão, para gerar pobreza, não criando um recurso dinâmico para destruir patrulhão, que é uma coisa central, por exemplo, na calverna, na calverna, mas quando o gajo faz um bocado, Não tem um associativismo, não tem um associativismo, não tem um associativo civil, não tem um associativo civil, e basicamente é complicado. E também tem um associativismo, um clube musical que eles têm um trabalho de complicados. Às vezes tem uma questão muito estranha, e provavelmente depende da comunidade. Tem um clube mesmo que é um clube de elite, de uns indivíduos que é mais esclarecido, que essa distancia de certos tipos de calvo-verdeanos que não são particularmente calvo-verdeanos. Essa fica a problema. Porque também de outros países de África, que o que vem ali também, eles sabem praticamente uma parte dessa vez que precisa ligar àqueles, as vendem com vantagem em relação a outras pessoas. Eles sabem diretamente de... provavelmente de elite. uma parte de alguns muito meninos que tem um problema na Europa, é gente que tem um mínimo de produção. Que foi, por exemplo, o caso de muitos de nós, por exemplo. Que tive que dar batalha para coisas... Até para a maioridade, a gente não tem mais... nem método, nenhuma coisa não. Não tive mais sorte. Um dia, as colegas, por exemplo, que tive a oportunidade que, infelizmente, termina numa situação muito drástica, né? E o associativismo é aceitado até um certo ponto. A questão de valor do sistema é complicado. E as pessoas são as plataformas que não... Às vezes, eu não dava uma manifestação. Eles se classificaram como um instrumento. E, por exemplo, as pessoas que não faziam a cogagem de pente, elas falam assim que isso é que elas precisam de investigar. Não. Que nem você. Que não se atemparam para o trabalho para morrer. Não. Não. Não sei. Praticamente, o motorismo é um sistema que é ante a humanidade. Que tem negado a humanidade. E que até confunde. Mas tem que ir para a luta. E... Que ele é uma coisa que... Acho que é comum de coisa, coisa que está claro, né? E, basicamente, você reagir. Quer dizer que não se está a fazer alguma coisa, né? Que ele é normal. Eu gosto, por exemplo, daquele processo de... De julgamento de casa, 5 de fevereiro. E teve muita coisa à tona. Muita posição. Muita pressão. Muita perseguição. Mas, pôs, tem. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. E, a nível de filhamento de filhamento de jovens, está passivo. Na questão de... 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 Partidos... Tem que estar com jovens, mas está passivo. Em vez de filhamento, esses programas, que são até três jovens. O país é mais fácil. Estão querendo. Os jovens, está passivo. Na questão de que... É bom. Se o programa de um partido, que está a operacionar. E se o país... É... Esse país, entendeu? Na sobrevivência. Na sobrevivência. Tudo. Não tem mais energia. O tempo, o tempo é supervivente. Não tem mais energia. Mas, pô, vai, o amigo, daqueles. Não tem mais energia. Não tem mais energia. Não tem mais energia. Sim, bem, vai, cai, vai, não, né? Mas, qualquer programa... E... Jovens é que... Jovens, pelo menos, eu sei, praticamente. E hoje em dia, sim, uma sociedade está rápida, mas assim... Uma espontéria, batalha, travosa, cultura, coisa, na hora... Jovens estão um pouco... Ipacientes e querem dar resposta rápido. E... E então... Se partir no Santa Feira... A pessoa que está passivo... É uma oportunidade para quem quer criar um curso fora do partido. Ou de organização. Para tentar trabalhar com as jovens. Para trabalhar com as... ou que o Bá organiza partido de realidade, de certeza que joga nessa lei de Zica. Eles podem ter porque aquela pessoa não, por acaso é que ele é emenda a passar, então é que ela... Agora você está a falar de uma coisa muito abstrata, que às vezes você estava a ter um tese sobre a economia, um tese sobre a economia de um tecnocrata, em alguma coisa... Mas eu também estou a falar de uma pouca de ideologia, pouca de ideologia. Como eu vou fazer isso, eu vou perguntando assim. Nessa fênica, o pensamento, o Castelão, a única excusa é se é a favor do direito de habitação para toda a gente ter uma habitação digna ou se é a favor para a educação gratuita, é a falsão. Então, você está marcando um campo ideológico, se posiciona contra uma coisa, que é um campo ideológico que você está subindo ali, e querer é uma questão também que tem que estar trabalhado e que é um papel emissível. E emissível tem um papel emissível, tem um papel importante também, acima de toda a gente. E basicamente, os artistas definem claro que esse papel é claro que está de lado de pobreza, e essa grade de direcionar se fica um papel emissível que me piace melhor a Deus, ou se é um papel peludo para ser porta-vos ou para ser voz de quem passará no vivo na televisão, na radio, na nada... O papel emissível é claro que é papel artista ali, papel emissível, é claro que não está possível, é claro. Mas o emissível, por exemplo, também deve questionar também a sociedade. Emissível, às vezes, deve fazer perguntas, né, para morrer que assim, para morrer que aquela, para morrer que aquela, para morrer que... uma parte de estamos gravando em prisões deamientos e jovens que tremem de periferia. Para morrer que vocês se concentrem por segurança, para morrer que eles têm casa. E para morrer que eles têm umつ AMCO de carro. Para morrer que esses MAN dream industry e utilizem aquele dinheiro para fazer mais construtivo para benefício de pouco. Como é que tem que estar em uma sancada com a primeira classe de avião quando o avião tira a mesma hora do avião? Vamos lá, vamos lá. Aqueles são coisas básicas, são básicas. Vamos lá, que a tinta não tem uma normalização de espécie de pedofobia na sociedade calvordiana, que é o gajo, o papel, a capirinha, vamos lá. Tem várias questões que ele merece, né? Aqueles são coisas também que ele é cansado. Basicamente, não sabe se eu respondo tudo, mas não tenta pelo menos, né? É, sim. Não sabe se eu respondo tudo, mas não tenta pelo menos. É o pep. Não? E... Como eu falo, eu falo um monte de coisas. Eu falo um monte de coisas. Eu falo um monte de assunto. Quase tudo assunto tem para o pep. E... Um monte de coisas aqui já no pep me cubou, inclusive. E... Um quilo de aportilha ali. É, eu falo um monte de coisa. É, eu falo um monte de coisa. É, eu falo um monte de coisa. É, eu falo um monte de coisa ali. que é a participação de mulheres. Ah, eu já não falava que ele foi uma pergunta, foi só homem. Exatamente. Temos mulheres ali, mas elas se posicionam para fazer a questão. Mas é uma coisa que notou ali também a dificuldade que não tem, não engaja mais mulheres para passar junto conosco nessa luta. E pronto, nós lá na plataforma Ghetto, o senhor tem algo que tem sido participação, o senhor tem alguma estratégia especial para mobilizar mulheres? Pronto, basicamente aquilo é. Sim. A nossa, por exemplo, queria uma pergunta muito pertinente. Nós, por exemplo, não tive um pessoal mesmo que tinha, a partir de duas mulheres que tinha, depois bate-aumenta para aquela coisa que foi de trabalho com alfabetização, tradução de livros e muitas coisas que parcialmente, e a maior parte da coisa foi de mulheres que faziam. E o que é que fazia? Criamos um espaço, é que é nosso que se conselha, não tem que dar nada, né? E eles criaram praticamente no nosso diálogo, com o período de coa-sandê, com a maior questão de machismo, e, por exemplo, basicamente, coisas que as coisas criam um espaço de feminismo negro dentro de grupo, né? Criam um feminismo negro dentro de grupo, que criaram no sentido que era, por exemplo, tem certas coisas que têm de ser... é... 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 que o modelo estava aqui tem de trago a usar. Tem um homem sem tendência mesmo para crer, ficar mulher, coisa que deve fazer, coisa que adeusça, coisa queoringa paternalista. Então, basicamente, não tive que... escuta, aprende, e também fazer seus grupos, seus reuniões, por exemplo, coletivo, mas nunca estava lá, eu não sabia o que eles chamavam. O que eles chamavam quando vai lá, não sabe coisas, né? E depois que lá também tem que estar distribuindo, dentro do grupo, tem que estar distribuindo questões de coisas, eu vou fazer um grupo inteiramente, completamente, depois 50-50 completamente, e masculino, né? Porque às vezes é complicado, né? É complicado, como a maneira também que a violência é considerada, é muito violenta demais, com mulher, principalmente mulher negra, e, então, depois também tem que ter uma distracção também, de muitas dificuldades, de camadas de opressão, às vezes, ter mais peso do que nós, como nós, às vezes, a música que está passando, nunca está passando, e nosso corpo simboliza algumas coisas, isso simboliza uma sociedade machista, e, assim, para olhar como um corpo, porque é de ataque, né? Então, automaticamente, tem questões que nós temos que aprender, né? A questões de questões que nós temos que aprender, né? É questões que nós temos que decidir, praticamente, que nós temos que decidir esse próprio espaço e que nós temos que estar ouvindo de grupos, todos que queríamos ouvir hierarquia de que é dor, né, pois, eu só queria nada, muita parte, mas maldade, nossa magra, fica uma coisa que é, que é coisa dessa cega alianca, que é todas, é, o delor, até tudo, e tudo, todo tipo de opressão é tomar, e tomar, pelo dentro, tudo coisa, tudo toda forma, Mas é bom que tem uma análise, por exemplo, de muito coisa. Pode ser um gajo policial entre inimigo e mulher, e ambos de periferia, ou seja, de mesmo classe social, se não for diferente forma de ser um futuro pobre, automaticamente, por ser mulher, tem mais peso com a sociedade. Se morrer machista, o mundo é patriarcal, então, automaticamente, tem mais peso de operação. Muita coisa sem falha na questão do tempo, que tem muita dinâmica, que, às vezes, passa a ser tão neutralizado, que tem tanta coisa, né? A não daquela, por exemplo, que, basicamente, foi uma raquel que fosse aquela, mano, desde o início sempre não tive bons números de, assim, calmação de comas, mano, bons números, nunca criava até para ver se fosse mais a cada problema também, né? E de mulheres, não tivemos mulheres desde o início, que coisa, e propósito mesmo, que até não havia uma plataforma mesmo. Por exemplo, na Moinho, que é onde ainda trabalha, que é uma instituição, praticamente, foi o papel de modernos que construiu aquilo que usava, né? E ainda hoje, uma parte desse corpo diretivo é a mulher, né? E, basicamente, não aquilo que eu queria, né? Por exemplo, eu vou... Imagina, por exemplo, tendo assuntos que têm... Imagina, por exemplo, discussões que, no último dia, se está tendo alguns que usam, por exemplo, um espaço também de... Deus fale, essas pessoas mesmo, que, às vezes... E esse que eu queria para não saber. Então, esse que eu queria para não saber. E mora, por exemplo, os negros também, às vezes, que organizam um espaço, mesmo que são homens que eu crê, esse que precisa de gente com o carangolo, e, assim... Porque tem aquilo que usa, né? Cada... Cada grupo... Tem aquilo que usa... E... Também, com o grupo primeiro, essa população tem um momento de espaço. Então, aquele é uma forma de... De coisa. Mas, se... Por exemplo, se... Se... Que essa tendência de... 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 A... De... Ele ai... Que as comidas detêm, foelyn? Que ela é boa para perguntar. É um processo continuo de crescimento... e de... 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 Pett... De de... Devesar, De... De... e por isso que é interessante que fosse aquela coisa ali de Nhania Bongolone, que mudou-namborga-se e avô de Nhanvone, basicamente que é uma coisa super importante para morir, se toca na Sônia do sé, por exemplo, a revolta do Nhania Bongolone, mulher, se você é a covardiana assim ou qualquer coisa de homem, macho, 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 de repente, mulher que revolta na parra, é claro que fica abafado, fica rotulado como ele, fica como mulher que desobedece a toleridade masculina, quem que ama que a mulher precisa querer fazer, que ele é basicamente, que é um problema que tem ainda para viver na sociedade, por isso que tem um escritório que não sabe que tudo que é homem que escreve sobre mulher é suspeito, tudo que é homem que escreve é suspeito, é suspeito, basicamente é suspeito por nós, isso é tão naturalizado e por isso aqui que a iniciativa de coletivo Nhania Bongolone é uma cena interessante, traz uma discussão de muita coisa mesmo de papel mulher na sociedade calvo-verdeana, é uma pessoa mulher na sociedade calvo-verdeana e mesmo na continente, independente de cada contexto tem-se de característica, então basicamente, aquela é uma forma de, por exemplo, de perguntar o que você está fazendo, né? perguntar o que você está fazendo, é uma fala, conversa, pergunta, pergunta às vezes até, e às vezes até nos próprios mãos, nos irmãos, ou namorados, ou amigos, a boca de empate que ela, tipo, eles sabem, 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 eles sabem de libertação nacional e basicamente os raios que ficam mais com cheiro são homens, são um modo de trecar que é o que é que se aconteça. Quem não está falando de luta da libertação nacional é oi, 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 e é praticamente completamente silenciado e aquela é uma coisa muito triste, né? E ainda poucas diárias que estão impartindo aquela coisa que são de pan-africanismo, uma hora que não é que são pan-africanismo, oi, vai desaparecer, por exemplo, oi, vai morrer de libertação nacional de cá, oi, vai desaparecer. E tudo, a Ana Juna Cooper já está parecido. E muito outro coisa que já está parecido, praticamente foi a mesma outra história de revolução da libertação nacional é que ele é uma coisa que até é a coisa mesmo, na coisa básica ele é uma coisa que pergunta para questionar como aquele método foi parte de uma luta também e importar em cima de tudo outros pontos. Tranquilo? Ômero? Tranquilo, LBC? Não, tudo fixe. Tudo fixe, sim. Ah, fixe, sim. E durante o seu tempo a mulher esteve tipo assim, ela era criada e educada para servir, marido, filho e sociedade. Depois teve aquela liberdade. A mulher hoje está confundindo liberdade com libertinagem. E que ela acaba para a desvalorização da própria mulher. E também numa sociedade machista e patriarcal que te ajuda. Que tipo de mulher que nos tem traz na luta? Uma mulher que é maltratada? Uma mulher que, por exemplo, é normal na Cabo Verde que tem mais homens na luta do que uma mulher. Uma mulher, um, tem uma sociedade que está falando a nível externo, mas patriarcal, mas o maior que funciona no terreno, ele é matriarcal. Uma mulher que está falando a responsabilidade, que é o cérebro de mulher. Na procura de comida, bom para ser filho. Na procura de trabalho para poder sustentar ser filho. Que o homem passa e foi o namorado depois de deixar o filho no pé. Depois teve outra relação e torna a ficar com mais um filho. E nesse momento tem uma sociedade assim. Onde tem, por exemplo, uma casa. Onde tem três, quatro irmãos e os filhos de cada um de um pai. E, depois, ali, a gente ainda não tem que trabalhar um pouco. O que é que está identificando como mulher africana? Qual é o nosso elo de ligação? É que sofre o facto de não nascer no Cabo Verde e nós já automaticamente nós africanos. Não, não tem que criar dentro de nós. Dentro de cada mulher tem que surgir aquela conexão que, apesar de não poder falar, mas não se identifica. Não tem um elo comum. Então, é uma estratégia de movimento de trazer mais mulheres para a luta, mas num processo diferente. Trazer-se, fazendo parte de vocês no dia a dia, cria tipo uma irmandade. Onde não está dividindo nossos problemas, não está dividindo nossa opinião, o que não está pensando, o que não está hoje na sociedade, o que não está identificando, mas se errar ou não pode corrigir. Por exemplo, hoje está falado de violência no Cabo Verde, mas o sistema político está falando mais de põe mais polícia, põe mais armamento, põe tropa na rua, mas está falando de responsabilidade de pais, de encarregados de educação dentro desse processo ali. E tudo isso é interligado. Então, não está a chamar ali, por exemplo, hoje nós somos quatro mulheres de zonas diferentes. e pouco e pouco estava também mais. Mas o que é que, por exemplo, que me está a chamar, já se esclarecido, ainda que tem aquele compromisso com a luta, é que até identifica com aquela luta pan-africanista. Por que não tem que lutar para a África? Para morrer também não tem, coisa que não tem instalado é o sistema europeu. Morre que não pode gostar de África se nós é invadido para tudo o que está bem de Europa, tudo o que está bem dos Estados Unidos, tudo o que está bem de China e muito pouco também de África. Acho que representação também é uma forma que até jura para mostrar que o Cabo Verde está falando. Ele é um país africano e tem que ser na prática. Não, nasce na Cabo Verde Ilhas, ele está fazendo parte da África e já está. Se o Mataflado, nós africanos, o Cabo Verde não nasce na África, não tem África dentro de nós. Então, se não tem, é algo que foi ensinado, é algo que foi criado. Vou querer fazer um comentário ou alguma coisa? Vou fazer alguma pergunta? É, Nisi. Aham. Goste é mais um dia da Quisatafala. Ah, fixe. Tudo bom. Essa fala é Inês, Coordenadora de Projetos e Atividades de Associação Comunitária e Psicóloga. Boa. Boa. Significa mantinente o Poupando ou não. Já. Tudo que o Poupando ou atingiu. Eu falo de pensamento social, de comportamento, de muitas coisas, assim. Mas hoje nunca se ocupou, não. Hoje nunca se ocupou, tem problema. Não, hoje nunca se ocupou. Se não, outra corre de mim, próxima vez. Não, não, é bom, é bom. Não, não, é bom, é bom, é bom. Não, não, é bom. Não, não, é bom. Não, não, é bom. Não, não, é bom. Não, é bom. Não, não, é bom. Não, não, é bom. Não, não, é bom. Não, é bom. Não, não, é bom. Não, é bom. Não, é bom. Não, é bom. Não, não, é bom. 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 Nem bom. Exatamente. Então, é bom. que está na Portugal, mantém uma comunidade de Calverdeano com ligação e pertença na nação Calverdeano ou é tendência a virar uma minoria étnica portuguesa? Que é a primeira pergunta e gostaria de saber também a opinião de uma naquela matéria ali, de acordo com a tendência. Depois de um papel de esquerda com a direita, um vez perguntado Mobutu se ele era de esquerda ou de direita, e falei que é de esquerda ou de direita, é de meio. Mobutu? Sim, é que era de esquerda ou de direita, era de meio. Eu queria mais uma opinião de uma, canto na final de década de 80 e princípio de 90, um passo e um tempo na Portugal, e coisa que eu reparava nessa história de esquerda com a direita, uma direita, e a mim um homem com tendência de esquerda, nunca sei se eu sou na esquerda ou na minha, mas minha tendência é esquerda, a minha massa para comunismo e socialismo e que essa coisa lá. Mas não tinha um problema com a esquerda na Portugal, a esquerda na Portugal era extremamente paternalista. A esquerda na Portugal estava preocupada com a volta para a África, com a reocupação disfarçada de África no nome de paternalismo. Não se lembra de discurso, mas Portugal tinha que ir corda, francês, se até ganha terreno, sim, mas se nós era uma mercadoria, se nós era um novo terreno para disputa e para conquista. Era um discurso de esquerda. A direita estava mais voltada para a Europa. Era um tempo de comunidade econômica, era naquela entrada, logo depois daquela entrada de Portugal, então, a gente acabou de ter uma simpatia para a direita, no sentido que a direita se até ignorava a África, e que queria saber mais da Europa, de assunto europeu, para mim, que era fixe, para a maioria que está fazendo a minha pressão, é que está tão preocupado na recolonizando. Nunca sei a maior situação hoje, e que não dá gostar de ouvir bem. Um terceiro, pergunta, naquele, a mim, aquele debate de preto, branco, sempre foi um, meio confuso para mim. Para a maioria, a mim sempre um chinte, uma coisa que, mas eu preto, se a preocupação de racismo de branco, sempre assim, é para o modo branco, que está sendo tal como tal, no seu meio. Então, qual que é a solução? E, não cria, nos mundos de preto, não afirma como preto no mundo, mesmo na terra de branco, a solução é aquela tal integração, que se chama, que na verdade, que é branquice, aquele preto, vira-lhe um, vira-lhe um, vira-lhe um minoria étnico, e, vira-lhe, vira-lhe, que se fala de português, né? Não, não é português, não é Calvergão. Não, fala vira-lhe, vira-lhe, português, né? Mesmo que esse que nasce lá, mesmo que esse descendente, né? Que essa chama integração, né? E que tem o mesmo, hoje, político de Calver, também lá, primeiro-ministro, está para a pena, naquela integração, que é uma integração vergonhosa, né? Na verdade, o que é que tem, tem que ter o respeito, eles têm que respeitar a identidade, de cada população, ou de cada nação, que está naquele país, e respeitar-lhe como tal, e que ele é escamista, tem que responder, tem que deixar a resposta, o español. Obrigado. A minha junta é mais africana. Ah, boa, obrigado. Obrigado. Bom, Alexandre? Que nome é grande, não pode, falado, mas já não pode responder, não? Ya, tranquilo. Oh, a primeira coisa, às vezes, não se está discutindo, moralismo, não se está discutindo, e, política. E, às vezes, não se tem que coisa, a minha casa, por exemplo, na relação, por exemplo, àquele que é o Flá, e... LBC, desculpem, desculpem, entrompeu, e, mi Paulo, não tem nenhum senhor, língu, este é de saída, e credo, um fala rápido, que perde oportunidade. Desculpem, não entrompeu, o de volta continua na sequência, ok? Tá bom. Tá bom. Ok. Boa tarde, e a Deus já. A minha nome é de Milson, meu teme-me morador ali. Um pouco misturado com a atividade social, com... Tem muita coisa misturada. Mas, eu podia como... Estão vendo o requer da conta, tem um bom termóvel ligado, é sério, do requer da conta, mas, não tinha que vir ali para nós, já foi partidinho a dia a dia, né? Minumente, minha guarda municipal, me forma na gestão de património cultural, e isso termina mestrado na integração regional africana. Onde que... Então, quando é Ricardo Carvalho, né? É aquele mesmo. Que é aquele que odeia o Varela, Barros Varela, que é coordenador de curso. Então, uma coisa que me tem que ser meio estranha durante todo o processo de minha mestrado, para a mão de... Quem que financia mestrado, tudo, a maioria que foi financiamento de Europa. Sim, mas, imagina, Europa, preocupado para não ser integrado. É uma coisa para mim meio estranha. Alguns módulos que não dão durante todo aquele lugar inteiro ali, não discutem mais ou menos, mas, em termos de União Europeia, não discutem sobre o processo de nafta. Então, quer dizer, é dando volta, que, na verdade, o seu seu corpo, outra vez. É uma coisa que sempre me questionam, ok, não só discutem a África, não só cria, mas que não se integra na África. Mas, uma coisa para mim que me está achando meio estranha. Se mim é africano, para que esse mesmo se integra na África? Se mim já é africano. Então, mesmo se cria mais reforço, em termos de, não cria aquele laço mais forte, o único que foi quebrado durante todo aquele tempo de colonização. E, uma coisa também que, pelo menos em uma cidade que não me se, talvez, me jora, para a maior de sempre, não tem aquela grandeza de ser branco. Eu entendo que tem o fato, para poder respeitar o mundo da branco. E, todo dia, uma batalha enorme, pelo menos, pelo menos no trabalho, não tem um exemplo muito curto para ali. Um dia, um sábado, um trabalho fradado, não fácil. Um dia, dois senhores lá também, só de branco, eles são, acho que europeus, todos os fatos, finos. Para que, se que os dois senhores, bem fradados, não fazem um forte, não fazem um forte, não fazem um forte. Mas, quando os dois comerciantes, eles falam assim, ah, não fazem um forte, não fazem um forte. Não fazem um paranoia, não fazem um mal. E, não sei o que você está fazendo no corpo, não fazem um tinder. Não fazem um problema, não fazem um problema. tudo, santo dia, mais, não tem que ser. Às vezes, não está puxando aquela ideia, sempre não tem que ir, que é o sonho europeu. Muitas vezes, não é o tempo de Baltasar, que é o sonho de passar, não quer dizer, que é o outro lado lá, não está esquecido de nós. Mas, é bom não construir uma nova experiência. Para a mãe, nunca pode pensar também, mas nós, na África, não temos que ficar na África, não. Não há bem experiência boa, não tem que ficar na África, não tem que ficar na África. Não é a Europa, não a América, não traz para nós. Não lembra de nós também, mas realmente nós, não é importante. Só para não ter de longo, como o tempo de modificar um pouco, hoje é aquele exemplo de que é o herói africano, que é na França, que acaba a salvar uma criança lá. Ele dá muito volta, muito volta. Sim? Ele dá muito volta, então, só que é assim, hoje, não, é condecorado, é meu herói africano. Meu Deus. Que ele é para nós e infinimo, não é? A não, tudo o dia, imagina o sangue aqui, que africano está na Europa, tudo o santo dia. Então, será que ele é o mais? Ou não? Então, a coisa que é verdade é bom, não chega para refletir, também traz aquele programa, ali, mais vezes, primeiro para Castelão, primeiro para sair na rua, para Martins, por extinto mais à vontade, pode ser um espaço, se muitas vezes alguém tem um certo preconceito de, preconceito de ser um espaço, de, chá, não é um palestrinho, não. Uma coisa mais aberta, acima, que é o que você está fazendo na escola de rua, o único que te envolve, ainda é realmente interessante, não continuar a fazer coisas do tipo, e aí, talvez, 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 um pouco de oportunidade, um pouco de São Macedo, um pouco de troca, de um comércio, ok? Obrigado. Tranquilo. Mas, é bom que você saísse aí, né? Exatamente. Então, vamos só responder, primeiro, para que, para que, a coisa, né? Não sei se é necessário ou não. Pergunta lá. Tranquilo, pode avançar. Para não responder, primeiro, não dá uma pergunta, não dá uma pergunta, não dá uma coisa que eles acham. Não, pode responder, para ele, ele tem que estar sei, esse é de serviço, então, pode fazer esse comentário. Tranquilo. É bom, a mim, tipo, um ano, já mestrado, lá, minha amiga, conxi, e, mole de mestrado, não sabe programas, e, o que é que tem ensinado, não sabe, não sabe, não sabe nada, e, mal claro, se eu discuto, só a Europa, porque, ele é um plano de integração na África, não sabe, de que mora, bom, não sabe, vamos ter um plano de integração, a nível, de, de, que é um plano de integração, não sabe, mas, um plano de integração, por exemplo, aqui, tem uma questão, de tentar fazer, uma espécie de, que se chama, de isomorfismo institucional, de, de, de União Africana, através de, de União Europeia, né, então, basicamente, União Europeia, está com tentativa de transformar, e, e, alguns, gente, sabe, é atrativo, né, transformar a União Africana, numa cópia de União Europeia, né, é claro, que ela significa, é uma, mas, um projeto de, para o contrário, a gente, a colonização, nunca base, né, a colonização, nunca base, nunca base, é uma, é uma, é uma, é uma, de várias formas, nunca base, então, basicamente, e, 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 Cabrela, avisando ele, que, novo colonialismo, também, com, com, com o rosto, na lenda, para nós, né, basicamente, basicamente, que ela, ensaia essa quantitice, agora, só o programa, nunca, nunca, conche, cruza, nunca, cruza, na Calverde, nunca, teve, aqui, ele, e, Calverde, se, virar, para, na inicio, até que, não, foi até, para, uma, uma Calverde, ele, ela, tem, essa própria geografia, também, Tavira Costa, qual é, que ele é um problema, que, não, 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 né, e, que, a questão, gostar, mesmo, de forma de colonização, não, só na forma, de, de questão econômica, também, gostar, falar, uma, malcaliana, olhopato, de fato, uma, mas, e, Olha, Cabo Verde, a grande tentativa de ser alguns, de ser europeu, tem que ter distanciado, e se não vai fazer uma análise a nível de categorias, a nível de categorias, o branco é branco à medida que é fácil, é uma coisa que classifica em negro. É por isso que está a falar de uma catanácea e preta, muita vira, é uma coisa que está definida na sociedade, praticamente, que tem que estar combatida para acabar. E basicamente, é uma questão, por isso que, por exemplo, tanto o Redi, como o Alexandre, e o Maru, e também outras pessoas, por exemplo, quem fala que é uma coisa que é mais proximidade, aquela, uma boa também é capaz, essa noção, claro, é uma descolonização, um processo inconcluso, por isso que está nessa, que organiza aquela coisa ali para olhar se, se está a produzir alguma coisa que está a sair, se está a sair alguma coisa para continuar, para dar continuidade de processo de descolonização, né? que ele é coisa que é um bom e foco, e basicamente, se ele é outra coisa, sobre a questão, que é primeira coisa, sobre a questão de, 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 de mulheres. Tipo, primeiro, a mim nunca sabe se de nenhuma forma tenta crepar essa ideia, mas não acha até uma questão comum de fazer ideia de que mulher calvardiana é possível, não, de maneira nenhuma, nunca se foi, nunca se acertou, e basicamente aquela outra coisa também é que são, por exemplo, se um feminista radical está falando a mim assim, e quem é bom homem ou vem uma fala ali, ela está perguntando a mim, algum dia eu fui mulher, um feminista radical está falando aqui ali, e ela tem razão, não é? Sobre que são, por exemplo, quem trabalha diretamente, que ela é só para ficar, não é? A expectativa é que a gente espera de se ver, e também a avaliação do meu percurso, o meu percurso que foi individual na plataforma, é um percurso coletivo, é um percurso que é muito alguém que faz, é caminho, e basicamente quem descobre que tem muita coisa ainda para empreender, e muita coisa ainda, e muita coisa para fazer, tem muita trabalho ainda para frente, cada vez, mas desafio porque tudo fica mais complicado, e cada vez mesmo, por exemplo, Na parte da Europa, a gente tem uma direita de se estar bem, a gente quer ver se pagar mais espaço. Mesmo que a Covid-19 deva ser muito, a gente pode ver se ficar mais se estar bem. A Europa sempre foi, mas a gente quer deixar de ser. E a coisa também para o continente da África não podia ter muita coisa que aconteceu. A situação, por exemplo, do Congo, a África comanda a história em muitos países da África. A França tem esses militares. A China tem muitas coisas. Muitas coisas que se aumentam a desigualdade de fórmula, de fórmula mesmo selvagem que a desigualdade tem. Então, automaticamente, há muitas coisas para a fórmula. E, por exemplo, olhando para a fórmula de fórmula tem que usar muito pouco. Muito pouco. É ínfimo para aquilo que é necessário. É que nada, praticamente. É que nada para a maior coisa. Aquele que estou olhando na tenda de um cara mais ou menos é um coisa muito... Ainda tem tchau coisa para fazer. E expectativa aqui dentro de Calverde, sinceramente. Não tem esperança, mas o que é um grupo que mora em Olho e está organizando esse tipo de espaço ali, como é um movimento federalista, mas é um monte de coletivo de São Pagrapoza. Aquela é a minha esperança. Mas a mim, naquele momento, cabralho. Espera para melhor o nosso, para prepará-lo para pior. É imprevisível, não é? Então, temos uma expectativa. Por exemplo, é uma coisa que grupos que são capazes de fases, de juventude, de campeonato, de todos os que se envolvidos na fase. Se o Flamma espera, por exemplo, de poder instalado, o poder encaixa, essa entrada não usa de novo, encaixa, mas não. E, por exemplo, também a questão de educação com criança. E o tempo de Flamma, por exemplo, na nossa plataforma, não tem muita fada ainda que não tem que estar preenchida de muita coisa, que muita coisa ainda pode ter um pouco. E o trabalho é massa. A educação com flamma é só no trabalho é massa com adultos, que é um trabalho, uma parte que foi mulheres que fazem, e homens fazem alguns, mas uma parte que fazem, não fazem de outra coisa, mas foi mulheres que fazem. A mesma tradução de livro, foi mulheres que fazem. Então, basicamente, a questão de educação com criança, que é uma questão fundamental, e nunca desenvolve, nunca trabalha diretamente com aqueles que estão ali para morrer. Se não falhou no início, ela não nunca chegou. E não nunca chegou. E não nunca chegou aquele... É uma questão fundamental para morrer. E é preciso mesmo fazer reeducação para morrer, e cada vez mesmo é mais complicado. A questão na Portugal e na parte de Lisboa, como, por exemplo, na Cabo Verde ou em outros países, são fundamentais questões de educação. Mas também, às vezes, por exemplo, às vezes, não se discute e não se confunde, às vezes, moralismo com política. E isso, às vezes, traz grandes consequências. Para morrer, por exemplo, e alguns casos, às vezes evita e se falha, ou mesmo não falha. Qualquer mesma estrutura falha. Essa questão, às vezes, quando eles estão aqui, às vezes, afas, se tá errado. E eles tentam tentar pensar ou... o trabalho, e as pessoas tentam olhar. Não está achando solução com o outro. Não! Em vez daqueles. Você pega pessoas, transforma em problema, né? Ou transforma pessoas em problema, automaticamente. ou ele tem que estar doméstico que a pessoa tenha vontade ou então quer esquecer uma coisa de monopólio de violência ou pessoas é uma espécie de patologia que tem que estar em doença que tem que estar limpar da sociedade fica agressado na questão de sintoma de violência que começa da violência urbana que o sintoma de desigualdade é uma coisa que se destrema uma coisa que se treta mas é uma coisa que se acorde direto basicamente tal que elas possam vai, os militares na rua e já que o povo, quem quer lá ao mesmo tempo também lutou em apropriação nosso sub ao mesmo tempo e lutou em passar ao mínimo tem muitas questões práticas muitas questões práticas talvez, por exemplo é que talvez não está por exemplo por exemplo, nós que é panoafricanista não tem uma coisa que te ver, mas não tem uma coisa que o Partido de Presente. Nunca nem esqueci o que era, não tem aquele Partido de Presente. E, às vezes, ajudam-nos a cá, às vezes, até para romantizar algumas coisas que acabam assim. Pessoas, por exemplo, às vezes, que escrevem coisas práticas, coisas práticas de coisas, quer dizer, não é isso que se identifica, se identifica, para uma hora de... Mesmo... teve uma pequena experiência, por exemplo, que um gajo vai dar aula de história africana na PUC. Então, o Partido de Presente não paga renda, e não paga o público. E o Brasilista fala que é o econômico e o produtório ideológico, que é o que cabe referência a refrigeração no espírito. E o que é necessário trabalhar naqueles dois campos? O povo tem que criar melhores condições de vida, também em materiais, e, basicamente, às vezes é uma coisa que há de falar. Bom, e alguns correntes mesmo... Bom, claro. E o universo está bem a resolver. O povo tem que tomar, da natureza, também busca... Não esquece o ser humano, ser racional, mas não tem influência sobre... Não tem ação de transformar a realidade, né? É que nada de, praticamente, coisa de destino, é que existe, né? E que é o que tem dentro da cena de questão de política. Porque é o público que está interessado na política, mas o político está interessado na boa. O público está interessado na política, que é político. Como a UAS também está igualizado política, político, política, com o PPT ou com a outra mentira. Mas, portanto, é uma questão de organização e distribuição de recursos, né? E, basicamente, é uma questão que, talvez, não tem que estar atenta. Não tem que ter atenção naquela coisa, não. O fato de, por exemplo, que é necessário, que é uma coisa boa para refletir o espírito, o fato de um ensame de carta de 1222 de direitos humanos. E, até, dá um sentido de combate a nível biológico. Mas, é que transforma, na minha condição, o fato de que, por exemplo, na periferia de praia, ou lá na praia, gente se atende a porta dentro de todas as almas com o poto, a falta de respeito natural, que é gente de estado. Então, basicamente, é aquela coisa que... É aquela muda a realidade, é aquela muda o fato de que... Que... O fato de que a gente está crevendo na rua, está prosseguido, talvez, com os fundadores ambulantes. E, basicamente, é preciso levar essa coisa em consideração. Pelo menos, queria que nos entendemos. Até, por exemplo, o teatro, o fórum, que o grupo está fazendo de plataforma, ao mesmo tempo que está fazendo esse trabalho, não sei, por exemplo, que gosta de... E, algumas, mesmo, mulheres ficam mais separadas. E, elas ficam separadas. E, basicamente, esse trabalho, basicamente, é que são... Por exemplo, com mudinhas. Que é mudinhas mesmo que estão fazendo aquele trabalho. Eles fazem coisas concretas, claro. Eles pegam na lei que está... Na lei que são de trabalho de limpeza, que muitas mudinhas nem que estão trabalhando ali. Esse trabalho que ele usa, a partir de que a realidade é um coisa concreto. Mesmo para a China escreve, que a Mota Pau fez, a partir de mais palavras que se aproximam no dia a dia de que as mulheres, e, ao mesmo tempo, introduzem que são de... Descoloniza pensamento e que são, também, de ativismo político. Que ele é uma forma, né? Bom... Também chega naquele ponto de que, mano, por conta da sua vida, uma branca, se está nesse meio. Bom, a minha casa, por exemplo, tem um... Tem poito de negros que tem esse problema ali. A branca se está nesse meio, né? Que ela pode ter, né? Ainda também viram até, mas... O problema é que a sociedade racista é que a taflora é que a crema é que a questão de convívio ou não. É a questão de convivência. O racismo tem uma cena que é esvaziada desse conceito mesmo. O racismo é uma combinação de poder, né? O racismo é uma forma que está aí, a ta raça deve estar em tal lugar. O racismo, por exemplo, é uma questão de negro. O negro deve andar de forma subalterna à sociedade. Quer dizer, que ele é que ele participa, ele é que pode exige, ele é que pode ter... Ele é que tem... Ele é esse lugar, ele não é lugar, né? Então, basicamente, é que a poca se está nesse meio. E depois que ela tem influencia, por exemplo, na... Na questão concreta de vida, por exemplo. O facto de comunidade negra ser uma comunidade... Classificar, às vezes, alguns comunidades como uma cova na mora... Como zona... De... De... Zona... Zona sensível. Basicamente. Zonas urbanas sensíveis. Significa que... E... O que está entrando dentro de Galvairo para fazer operação policial é uma força muscular que é quase militar. Isso significa que... E... Lá está direito. Estou suspender praticamente. E que as polícias estão sem identificação, sem nada. E... É um... Quase como um salho de... 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 De guerra, né? Não está direito com a coisa. É uma coisa concreta, né? É... É uma forma como que o racismo está feito. O facto, por exemplo, de que... Às vezes, tem atos de violência de... Que estão precipitando a morte. Que estão causando a morte para a gente... Durante um longo tempo de desumanização. Que nunca está conseguindo explicar. Que essa tinha uma espécie de violência estrutural Para que ele venha a ser feita no nosso comunidade. É um facto de... E... E... Às vezes, um completamente... Um... Um geração de jovens em que quase... Moram e vão para a prisão. E basicamente... E... Botou-lhe aquela... Da... Bom... Pô-lhe pensar... O problema é estar nos jovens. 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 O problema é estar na estrutura, na questão de acesso a recursos. No acesso de muitas coisas. Então, basicamente, aquela... É um... É um... É um fórum, uma hora que... Da... 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 Uh... Da... 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 Uma... Da... É um desequilíbrio. Não sei... maneira que é uma questão de instituição, o fato de que, bom, CEFTA e artigo 528, o processo civil, está aqui em que é suspeito, está aqui em que é suspeito, e está aqui em que é suspeito, ver quem é que aparentemente está para cima e entra de forma ilegal no território nacional português, quer dizer, suspeito é quem, é muito suspeito, então eu botei em que é muito hoje, basicamente, e botei em que é suspeito, por isso aqui um dia de advogado, uma candidata aqui que não tem uma polícia para ele, não é pronto porque, por que que, para mais que para ele? Eu falo, não, um bom que sempre é suspeito, e depois que ele vai fazer o direito, que ele descobre, né, e depois que ele descobre, vamos lá, ele vai tentar sugerir suspeito de preto. O fato de que vou botar a escola, o manual escolar, praticamente, é um manual que te deprecia completamente, trata a população africana, africanos e africanos, como escolar, como um alho que tem nada, que nunca fazem nada na história, que tem sensibilização, embora praticamente, eles têm conhecimento, praticamente, mesmo, desde que é escritura filosofia, é sério, mas creio que estão aprendendo com africanos e cem persas e com os indianos, você sabe, perfeitamente disso, esse é perfeitamente de coisa, mas se está puro para morrer, eles têm de criar uma ideia de nação para morrer, A partir do momento que eu criei uma história de descobrimento, que é um cobremento ou mentira, a partir do momento que eu criei uma ideia de um mito de nação, de que mora de luz e peito, é uma grande alheia na prática da inteligência, é uma violência contra um ataque à autoestima a uma criança negra, e depois o sistema está desumanizando a criança negra e está desumanizando através de várias formas, tanto através de formas, uma vez que você põe imagens na televisão, uma vez que você põe imagens em livros, uma vez que você está tratando de tudo o que usa, e depois automaticamente eu tenho com ti, criança, um complexo de infrariedade, depois tem um programa de televisão e depois tem um complexo de infrariedade. Quando eles falam de complexo de infrariedade criado, não formam para dividir a humanidade entre aqueles que são inferiores e superiores, que é uma coisa que está com isso, é uma coisa concreta, que é uma forma maior que o racismo está operando, é uma coisa concreta e forma também maior que, por exemplo, fronteira, a maior que a fronteira está definida, o que é bom que dá é acesso a muita coisa na questão de mobilidade, o facto de morar em um país, por exemplo, aqui que eu tenho conhecimento de lei 37 de outubro de 81, que está fazendo, diz que ela seria um monte de dias que estão nacionais com aquela lei, de boa nacionais, ela fica na língua com essa lei de junho, desde junho, a maior parte deles, pelo menos, a flamência é calvordiana, né? Mas, e, pelo mesmo tempo, se ele tem a nacionária portuguesa, como antes que ela viaja também, que ela é uma questão que integração é que a solução, para a integração está ficando uma boa, integração, para ser rato, integração é que está ficando uma branquice, né? Está ficando uma boa, pois a máscara branca, moanda, anda, rosso na chão, estejam as mesmas boas. O que é que integração está ficando, integração que está ficando, integração é uma forma mesmo de, 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 a continuidade de, 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 de fardome branco, né? Ele tenta civilizar, tenta civilizar alguém que está ficando selvagem, né? E a continuação de que ela, que ela é, que ela é, que ela é, que ela não toma uma tarjeta que está em integração, uma tarjeta que está em integração, que não tem, boas, a menina, que eu estou na linha, tem, praticamente, naquelas pessoas que a casa tem que é o complexo, não, é tarjeta de integração, boas, integração que fica lá, vai, não anda, não, e, mas, e mesmo, Marcos Luther King, em que ele tem integração, é preciso que, de, de insta-fra, eu tenho um sono, em que, se, para morrer, esse cattle é um discurso que teremos, Marcos Luther King, enquanto fala em integração, é franco, fala em integração, que significa, só para conviver com o branco que uma criança negra, uma criança branca ande de mão de alho, mesmo que a criança branca, sabendo desse tipo, para morrer, e até mais, acho que a pessoa tem acesso ao recurso, e, para morrer, esse sistema está conferido, de que uma criança negra ande totalmente com fome. E, chama atenção naquele que fizeram. e só questionar na Portugal se esquerda é patronalista. Bom, tem de ser. Tem de ser, não é? Tem de ser. E nós, por exemplo, não temos que estar hoje aquele que sonha para não erguer, a maior luta a construir, por exemplo, não só para morrer. A nossa luta entre a sociedade que nos tem é muito forte, é muito mais curto, é mais contra a agitada, ser pessimista a nível de razão e otimista de vontade, basicamente, o que está acontecendo é desigualdade e desigualdade. Tem que pensar em aliança com quem é que tem que lidar. Tem um tipo de esquerda mesmo, que o racismo nunca tenta na hora de entender. O que está acontecendo mesmo? Será para os ciencialistas? Não, o que está acontecendo mesmo. Tem outros que estão valendo mais para as cacetas, depois a criança sempre deu aula, mas eu nunca tenho uma boa análise errada, é isso que sabe, é o sujeito racionale, é isso que sabe, é que eu estou aqui, por exemplo, lá no México, o Zapatista da África da África, o Zapatista 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 da África da África, o Zapatista da África, o Zapatista da África, é paternalista, e é o subprotagonismo a nível global, de população negra, a nível da que são, para criar a UPS de humanidade, é sempre feito também, a UPS, isso aqui basicamente é, é o Zapatista da África, é o Zapatista da África, não é o Zapatista da África, é só seguir a agenda, nunca está passando, a agenda de comunidade nunca está passando, só fica lá e escreva, por exemplo, eu escrevo, E a Elbsi, obrigado, Leia. Obrigado, Leia. De que siga minoria. É mais fácil no bem não gondo, onde tudo alguém está com corda, de que não fica na resistência, no da costa. Desde cedo, nós é moldado, nós a educação é tudo moldado para a Europa. E é impossível, para modo de um curso de educação é quase um curso... O curso de educação é quase um curso de educação é quase um curso de educação. Desde tão cedo, desde pós-colonial, nós valores tudo também de Europa. Até não estou hoje na televisão. Nos programas de televisão, é tudo voltado para a Europa. Novelas, não está todo dia, não está consumindo valores, não está cumprindo, não está vendendo valores europeus. E poucas vezes não está hoje em programas que está falando, que está borrada sobre a África. Que está trazendo moda, está trazendo cultura, vivência. A nossa televisão em si está trazendo tudo europeu. Como é que nunca está trazendo novelas de África? Nunca está trazendo séries, minisséries, filmes, documentários. Não está trazendo só documentários de Europa. Então, o que tem como? Então, até mesmo na universidade, na escola, nós estudamos autores europeus. E não sabem, mas não tem tio cavo-verdeanos lá fora, que tem tio pesquisa, tem tio trabalho lançado, tios estudos lançados. E todos, não tem tio estudantes lá fora, nós cavo-verdeanos em si. Olha, só para que eu cortou. Nátia, só para que eu esqueça de um bom ponto de coisa. Por que que está começando a dar um movimento para a descolonização de currículo na universidade de Calvete? Pois, que está começando. Como não ser tudo arquitetado para as coisas de Europa. Sim, é trabalho de aluno, mas o sistema está congestionado, o sistema está congelado. É trabalho de aluno, sim, mas é aquilo que você já falava. Não tem tio alunos lá fora que têm estudos elaborados. Não tem tio mestrando lá fora para fazer estudos. Está lançando estudos, está publicando estudos lá fora. E mais nunca está trazendo para ali. E pessoas universitárias de nós, tudo lá fora. E eles têm trabalho lá fora. E como é que as catedrales nas aulas? Está bem, está defendendo autores de fora. Não tem tio, não tem, por exemplo, não tem Mário Ciro, não tem Gerardo Almeida, não tem Yara Miranda, que as pessoas que encontram, têm trabalhos tudo feitos lá fora. E bons trabalhos científicos. Mas esta aula, esta defende, garra autores portugueses. E não só. E nunca expõe suas ideias na aula, nunca se trazem seus trabalhos. Mas falam assim, alunos, estudam em trabalho, discutem em trabalho, põem em causa em trabalho. Não, esta traz autores portugueses, enfim. Esta fala, discute ideias de aquelas pessoas. E mais, esta criptomo assumem aquele autor na prova. E sim, indiscutivelmente. E me entendo, tive várias discussões com Jorge Figueiredo. Graças a líder parlamentar. Figueiredo. Rui Figueiredo, sim, desculpa. Não tive discussão para morrer. Tive uma altura que eu queria, para aceitar um autor que foi a teoria dominante naquele assunto. E nunca quis, como a mim, nunca chamar aquele tema adequado, aquela tese que está defendendo é adequada. Então, os professores de nós, todos lá fora, têm consciência de lida, têm trabalhos interessantes, muito bons trabalhos, mas que estão trazendo para nós, para não bem consumir, para não bem discutir, para não pôr em causa. Estas traz ideias dos outros, ideias de Europa, as pessoas, enfim. E isso traz temas, isso é tudo autores de fora, também, isso é fazendo um trabalho científico de fora. Então, para hoje, nós alunos também estamos todos congelados. Antes de eu ser professora, eu fui aluno, eu tive trabalho como aluna, eu tive tudo que desempenho como aluna. Então, mais um motivo que, quando eu também leciono na nossa terra, está bem com outra posição, que ela ganha questionamento. MC, não pode, não pode dar uma chega? Não sei, uma pergunta é para mim, mas não pode me ter cuidado? Pode me ter, está à vontade, vou querer um espaço que não pode cuidar. não pode dar uma pergunta. Sofia, Sofia, Amílcar Cabral, foi Amílcar Cabral, Lumumba, Cruma, Neirer, Sankara, eles são tudo mais belos que nós. Então, eles recebem um ensinamento, eles tiveram um professor pior do que nós. Obelete, chegando a job, teve que ir reprovando, não sei se quando tuves, mas na última ano, que se que queria deixar, ele passa. Mas, sim, eles fincam, eles luta, eles mobilizam, eles luta contra o sistema. na África do Sul, Dia Internacional de Criança Africana, é para o ministro que é rabela, mas é que é ministro grande, ministro pequeno, que é rabela, raboita, finca pé, fez muda currículo, fez integra-se as línguas, e da morte. Ok? O problema na coberta acontece uma coisa, a nós é comodista, a nós é acomodado. Não tem uma mentalidade, de espera, mas para que ela fazia sacrifício para nós. Mas para que, não não fica ali, mas para que luta para a luta? Nós nunca está a luta. Não está a mandar a boca, um casta-flor ali, por exemplo, não está a mandar a boca, não fui professor, nós era 100 e tal professor no liceu de ministro Ramos, está a mandar a boca, está a mandar a boca, está a mandar a boca, não está a provoca, não está a plagiar-se, não está a formar uma comissão, não vai para a luta. O assunto está a cabo, que é lógico? Ninguém quer crer bem. Então, se você falou, bem bom, bem bom, bem bom. Então, na escola, se a escola está assim, está, o aluno não está permitindo, o aluno está aceita, ainda não tem uma mentalidade colonial, o aluno não está na escola, mas é favor, que você está fazendo. Não, nunca está acusando, já está dando uma bolsa, para que você tenha uma bolsa, já está deixando fazer um curso, para que você tenha expulsado, que é uma atitude. e, na qual, não acredito, mas ainda está contínua, está contínua, está contínua, com a mentidade ali, está contínua, 10, 20 anos atrás, era assim, não está nunca está dentro, não está acredito, mas é assim. Se nós queremos mudar, é que o professor que está muda, acredita. Quem que está falando, é que o professor que está liberto, está oprimido, está oprimido, está escolar, e o professor que está muda o sistema. Então, nós que temos consciência, que coisas estão variadas, nós nos reunimos, nós influenciamos aqui os outros, nós nos damos com a culpa, 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 se nós perdemos um ano de escola, qual que é o problema? Nós nos perdemos um ano de escola, que nós ganhamos 200 anos de vida, que é o trabalho de aluno, ok? É o nosso trabalho, é que é o trabalho de professora, é que é o professor que está muda o currículo, é que é a diretora, é que é a direção de escola, é o nosso que é aluno, vamos lá, é o nosso que é interessado. Ok, desculpa, me diga o que é, já me passa. Ele precisa mais um ano, leitamente, mais um ponto, depois eu posso retomar, mancá sabe o tempo mal que está. Daqui a pouco não tem muita coisa que não, tem que estar em jovem menino. Tem que ir a jovem menino, para ir de novo, ok? Eu faço, eu faço, e boa tarde. LBC, tudo bom? A mim é Davis, a minha lhe de permanecer, é o seguinte, é o seguinte, eu questionei, quais? A boa, aquele que é interesse de jovens africanos, principalmente, aqueles que nascem lá, em relação à consciencialização, a consciência, a África, o Estado, aquele que é boa análise, esse que está hoje. Mano, é triste que o cara tem que estar sumindo, que ele é um, é um, é um, aquilo que o sonho está falando, de coisa, é uma questão de cor verde, é uma coisa que está acontecendo, e não é muito, e a mim, por exemplo, a mim, quando eu estava, um, 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 alí também, ué, já aumenta, o nível da consciência, já subi, né? Certo. Ah, já subi ali um pouco, com essa forma, já subi, já subi, o nível da consciência ali já subi, e, e, que literalou, força, o nível da consciência já subi, mas, o tempo que nós oramos para falar, que são de, de África, por isso que não cria jornal, né? Para morrer, ele ainda falava que se não dá, mas automaticamente... Olha, tive um exemplo concreto. Tive um livro que nasce ali. Ok. Tive que fazer trabalho com a liberdade de 12 meses, para morrer, eu vi ele filhão um dia. Porra. A menina fica passada de cabeça com o negro, com o preto, né? E, para morrer, fica lá muito marado, e os baias deixam ser escravizados, né? Muito marado, e eles dizem nada, que tem uma história, assim, para morrer a coisa. Ele é negro, né? Não fosse um trabalho quase durante muito tempo, né? Depois, estou falando de Calo Verde, estou falando de Calo Verde, tipo, essa fala de algum cão que só existe nessa cabeça, tudo que as teorias que dão quando eu livro, tipo, de Sociedade Portuguesa, essa fala de Calo Verde, é um negócio. Já veio nesse tempo antigo, que você, você que eu disse? Eu vim ler depois, eu vim ler, quando eu vim ler, eu falo, amor, a menina minha vida inteira enganada, né? Quando eu vim ler a solução da antiga, as coisas, hoje é outra coisa, né? Hoje é outra, é também na ciboca, também sobre o contra-racismo, mas ele é da flama-racismo, que existe, né? Minha era negro, que tem coisa, que ele quer que se dá para coitar, quando eu vim ler a coisa, né? Tinha que vai Calo Verde, que é quando é Calo Verde. Tinha que é Calo Verde, que ele já inflamou. A menina não tive vida inteira enganada, ele tem 34 anos, né? E tem um muito outro caso de que ele é que pode usar. A nível da consciência, ele assume para o maior relito social. Era uma jura para trabalhar, fazer também de base na terreno, mas a mão de coisa é a nível da consciência, ele assume, mas é preciso um monte de trabalho para fazer. E para o ponto de princípio, não coisa. A gente não está falando, Cabral, mano, se quisermos dizer, uma Cabral, que cria um centro de estudo com gente ali na Portugal, para discutir sobre a questão de história da África, se eles estão fazendo aquilo, as que eles tinham a causa, fazendo a casa da Leão, se sentavam na casa, não se esqueci, não é mesmo, essa discutiva que ele é, se fazia o que ele é, vai assim que eles começam a trabalhar, não é muita coisa. A gente fala, por exemplo, de Kouami Torres, o Carmaica, que é um grande bom africanista, que também aqui estive com o Pentras, que estive com o Martin Luther King, que mora no continente, na Guiné-Conacrim, ele vem de movimento estudantino, ele vem de movimento estudantino, ele vem de movimento estudantino, para morrer, em cima eu não falei nisso, durante o tempo, para que ele se entram na questão, como é a transmissão de valores capazes, quanto a coisa, e estudantes que pensam, que pensam, tipo, nessa tabagem de cenário, nessa história, essas capítimas, tem que estar luta, tudo é luta, a minha luta é uma coisa doshi, tem que estar luta, como é necessário, e luta, e se você está contente, por exemplo, se esperamos que você está contente, o currículo, organiza, e começa a estar questionando, não, 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 é aquele currículo, e qualquer currículo, você está falando, nunca existe, basicamente, o currículo, você está falando, nunca existe, nunca existe, nunca existe, você está, burilhar, existe, bom, então, uma cultura, praticamente, então, se olhando a esta, basicamente, a questão de organizar, movimento estudantino, e ainda falamos, tem que ser, uma coisa grande, hoje, por exemplo, atualmente, que é, Rose Mossfow, lá na África do Sul, e estudantes que se acontam, que são de propina, que é muito caro, e também acontam, que são de currículo, e ali também, tem a questão de, de fala de currículo, bom, nós sempre, nos nossos pontos, para bater, para morrer, e misturar, que, que movimento plantil, planta um papel fundamental, naquela, de, 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 não, por exemplo, a boa, por exemplo, maior parte de, 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 de intelectual, por exemplo, de um arbôs de caldeira, e, basicamente, a gente chama para o soro, se faz um encontro de professores, trabalhou até martelás, pública para se chamada, para se, uns três dias, que está tomando essa tatuza, e não sei o que trabalha, mas assim, mas assim, você tem política e força, mas você, que não fica até falar de, dizer, ah, nunca esquece a tatuza, nunca esquece a tatuza, nunca esquece a tatuza, e aquele que era, não, não tem que tatuza, como muita gente, ou quando você vive, de uma forma primeira, muita gente, é ter medo de falar, e tem que estar, para sempre, as pessoas que têm que estar, para que, para que você, para poder, você te chama, a gente para a corda, também, ao mesmo tempo, que você te chama para a corda, então, basicamente, tem que estar, para fazer o que você, com os professores, por exemplo, a bonga, mas, de algumas que são assim, é professores, para a bonga, é kármica, todos os professores, que estão de acordo, com o que você, e por criar, não consegue, não, nunca consegue, por pressão, pressão, alteração de currícula, com o fundamento, organizar, tem que estar, no movimento, não, 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 depois, pessoas, alguns, pessoas mesmo, tem, um conche, que te apoia, naquilo, é que foi na boca, se acorda do currícula, o currícula tem que ser descolonizado, tem que ser, nunca aprende, querido, nunca sai, querido, nunca sai, querido, e basicamente, os professores, está ganhando, está ganhando, está ganhando, e, e, força naquilo, após, trans, é fundamental, é a pessoa, e poder, que tem nenhum poder, mesmo, por exemplo, a nova, por exemplo, outra, façação, por poder vai na comunidade, cria grupos, grupos de estúdios, por exemplo, não, 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 grupos de estúdios, e, de, e, casperma, quer dizer, a estrutura, que assinaram na área, quem que assinaram, e, iluminação, que está dando na área, você que está dando, que está fazendo, quando mora, barafa, quando termina, na prisão, ou quando, quando, então, basicamente, o que está acontecendo, é que, não, não, cria, por exemplo, grupo de estúdios, então, eu discuto, pega, pega, um livro, pode ser com crianças, pode ser com, pode ser com, tem uma coisa também que, eu já vou dizer, coisa grande, a nossa, quem tira a mano, aquele mito, ao nosso, não cansávamos, uma coisa que o nosso, estava fazendo, nada, não, só fazer pequenos, estudos, debates, e, e, depois, a nossa área, populares, e algumas manifestações, a nossa sobrevivência, que, a nossa, origineira, que nunca havia, na Pantera, se, nós aprendi, tudo mal, depois que, André, Eu não tive encontro com o Jens, que foi ministro de educação no tempo de Panteras Negras. Eu falei, amor, eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. E aquele, por exemplo, o Carmen, com o Jens, que fazia, não, 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 não. Só um pouco de chinta, por exemplo, se as situações são tão complicadas, por exemplo, de um adulto idoso, só um pouco de banho, não, não, não. Quando eu vou ler um livro que eu gosto de ler, eu bato a conversa, o que é um processo de militância, eu estou consciencializando pouco a pouco, eu estou descobrindo, estou aprendendo e, por exemplo, se curta, pode ter de fazer programas de leitura nos espaços que têm leitura, ou também a comunidade de fazer programas, que é muito curto, é de fazer programas de educação, que é lá, que tem o arrebento com o consciente para nós, e o objetivo de qualquer tipo de... O que se chama de coisa colonialidade, né? Que é a colonização da forma administrativa, mas é que é o exercício que existe, que não precisa falar de forma, é convenção, não vou acabar de nada, vou acabar de nada, vou acabar de nada, vou acabar de fazer nada, vou acabar de fazer nada, esqueço, não vou ter uma agência, não vou fazer coisa, é daquela convenção, né? E se eu convenço a trabalhar, então alguém fazer coisas, que botou a minha chique para fazer coisas como programas concretas, para benefício de coletividade, que tem que ser a Câmara de Partido, porque a Câmara de Partido é a única coisa que você faz, é a socialização, que a coisa, por um tempo, ou você sai, ou você fica amanhã. É muito difícil daquela coisa, pode fazer programas de educação, por exemplo, porque é a Câmara de Partido, ou você vai criar pequenos grupos, ou você, por exemplo, se criar uma organização, por exemplo, que, por exemplo, cria um programa de, ou você, de alfabetização, de conselhernização, após um e vários temos, são pessoas africanas, com a equipe dos africanos, que, 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 e que, que, se interessaram, naquele momento, e, e, e também, tudo para mim, é o que se é na Mundo, né? E, basicamente, naquele aspecto, se querem criar, por exemplo, naquela zona, na praia, por exemplo, a plataforma Geta não começa a ter coisa em vários bairros, nem em vários bairros, por isso que não começa a ter vários bairros para fazer coisa. Por exemplo, a gente ainda faz zona 1, cataramba, a gente ainda faz outra atividade, quando cria um programa, por exemplo, de hoje, por exemplo, hoje, você não fala, por exemplo, de, 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 assaí, assaí no ar, ou você não fala de, 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 de de Nehanda, não se fala, por exemplo, de, 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 por exemplo, de Brasil, de revolta de Manejo, hoje, não se fala de Lumumba, não se fala de Inducruma, ou você tem que instituir uma escola panoafricanista, panoafricanista, de descolominação, então cria aquela, ou se tem uma escola ambulante, também de comunidade, comunidade, cada dia, você bate algum chagênio que tem que interesse naquela, como alguém, tem muita gente, tem certeza, tem alguém que tem interesse naquela, chama, e, e, se tu disperso, então não tem que dar muita ajuda, dá-te a fazer grupo, é grupo de interesse, e as pessoas se unem, com base nesses interesses, não sai aquela conversa, não sai tudo junto com ela, tem um interesse coletivo, se fosse que ela, se interesse, bom, não é, ninguém sabe se está, companheiro, ouviu-te, sempre não é uma bicusa, que ela é uma questão que não tem que estar, hoje, é claro, é fundamental, é, desculpa, é um perfeição. Nossa, tranquila, acho que falta mais um, alguém para falar, antes no fiche ali, pode, hoje, menino, também, antes com o Mare. Sim, 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 saudação humana, e é um prazer enorme estar ali, estou abrindo a fala, é, tudo pobre é um soldier, não está lembrando que é música ali, você entende? Então, pegando um ponto aqui, um colega já falava ali antes, deve ser em Naga Chegaba próprio, rap, mas vou falar um ponto chave, que todo o movimento rep pega nele, é, aquela questão de educação, você entende? Então, e falando com vocês como, é, LBC, MC, rapper, músico, da Crio Biba, que eu falava sobre rap, educação e rap, você entende? E, como, ou como músico, de que forma que desenvolve aquele trabalho de educa através de música, e de que forma que Manos e Luz tem estado a levar aquela realidade ali, como é um fato. Canto que o movimento rap foi criado e tinha um fim, e tinha um propósito para qual mal você está usado, para reivindicar, para tudo que é as coisas. Então, não está criado para beber um bocadinho de boa experiência, ou para falar um bocadinho de boa como músico, como educador, através de poesia. Por exemplo, obrigado pela pergunta pertinente. Durante um tempo de trabalho nas escolas, que é uma escola mais complicada, e para chegar na menina, não é nem de chegar a fazer as coisas que elas gostam. E de rap, ou de zen, ou de coisa, estão a partir daquilo que elas utilizam para o trabalho de concessionalização, naquilo que vou aprender e gostar mesmo, porque vou aprender muitas coisas. E não é nisso para a educação central. Para a educação, a gente pensa no que fala de aula, né? A gente pensa no que fala de aula, mas para a gente, por exemplo, a estrutura é tão perverso que é que ela deixou esquecer. É que ela deixou esquecer. É que ela está no espaço. O que vai lá na casa, por exemplo, a televisão, o Brasil é um pouco... E isso que tem um olhar crítico, e essa é que ela fala, não. É culpado de pobreza, culpado de... de tudo o que você está acontecendo. É boa. É isso. É livre a sua cabeça. Portanto, ela tem nada a ver com isso. Eu vou aqui com essa outra coisa. Aquela, aquela, aquela... Então, se o Castelo botou aí na... Depois, ou que o bem, a televisão se está falando. Ou que o Alves tio, ou que o sei na jornal de Alves, tem jornal de escrita crítico, botou aí esse. Também com a mesma coisa. O quadro na escola é currículo. Então, de tudo maneira, por exemplo, a memória do caso, por exemplo, Alves, nós, por exemplo, que é normal e coisa que está disponível. Nós educarmos uma coisa, talvez, para cá, para reproduzir algumas coisas, né? E, e... E, e... E, e... E, e... É uma pessoa na boca, que tem um bom gostar, que é um bom familiar, naquele sentido, né? Então, a educação, ela é uma cena constante, fica dependendo de educar. E, por exemplo, e cenas de... 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 de educação popular, Sonic, como... e, e o resulta ali tudo ali é um... pode patiar, pode trocar, e... 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 expereência, pode acrescentar, pode tratar meio coisa e se que se que se usa, e que é um processo de... de trabalho coletivo aqui... que... que... que é super... que é super interessante. Também, ao mesmo tempo, para não descobrir mais que o Alves ali não é uma... me... 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 me que usa, uma ketema... uma linha... é que... é que superior ao ketema, A gente sempre vai mais... Se a minha situação de gênero, tem dúvidas. O mais difícil é... A gente vai mais perto da outra. Você está aprendendo mesmo... Constantemente, você tem que aprender. A partir do momento que a gente acha que tem nada mais a aprender, você deixa... A gente está perdido. Então, a educação, por exemplo, na rap, tem que ter um noção claro na rap. E você, você combate o sistema, você faz o rap de forma que... pelo menos, você tenta fazer, né? Para a boca reproduzir o sistema automaticamente. Eu tenho que ter uma noção que... Por exemplo, vou rap, já que está chegando em alguns canais, já que está passando. Já que está passando. E algumas meias que até circulam mesmo, de difusão, já que está passando. E... Mas hoje, com o YouTube, depois de vou no YouTube, se a gente gosta, fixe. Se a gente gosta, é tranquilo. É um trabalho que se faz. É uma criança. É acredito em um monopólio médio, é um nosso continente que está deixando ser sugirado. Que está mais de... Já é difícil de abordabilizarem, com a loja área muito de tempo... 500 anos me ganha as pessoas fláctones. Bem, começando os dias de trás. E basicamente, com o rap, o rap tem que estar um reflexo também de... A polícia, por exemplo, na plataforma tem coisas de puta fazer, vou que a polícia fazer rap só tá cantando, tem que tá trabalhando aquelas coisas que não acabam de fala, assim, vou que a polícia só canta, só canta, só canta, só canta, é bom que a polícia canta, mas vou tentar fazer trabalho também de coisa, é por isso que, mesmo em algumas partes do Brasil também sim, então, quero que se não lhe educa através de rap não tem alguma coisa, mas só que ali tá tiga, né, só que ali tá tiga, e rap também tem que ser, né, a polícia, a polícia tem muita estrutura, quer dizer, que exige muito tempo pra estrutura, mas a polícia fica mais exigente ainda pra estrutura, tanto do lixo que você tá fazendo assim, pra me entupir na cabeça, pra me tentar convencer uma, 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 já que tem uma solução, um único meio que, que tem, aceitar o mundo como é, tem livros de alta jura, alguns sucos e tudo, que as coisas ali pra tudo, que a outra vira tá falando, é um problema, né, mesmo cabeça, que aquela, vou ter muita coisa que tenta convencer o, que tenta convencer o, pelo menos, de que, puta, cada vez que se torna mais necessário pra gostura, pra gostura, pra gostura, pra ver uma dinâmica de sociedade, que tem maior coisa, que tem, trabalha com, 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 com parte de povo também, com população, isso tá invertido, pra uma, e sim, cada vez, aquela reta também tem que, puta, com o Capulí, com o Capulí, com o Capulí, tem falha de militância, e pan-africanista, não só, como, também, que são de pan-africanismo, talvez, no dia, olha coisa concreta, pô, não tem muita coisa, pô, sofrer unidade, unidade, luta, talvez, unidade, luta, talvez, unificação, e coisa, sem analisa, coisa concreta, na pera, talvez, tá causando desastre, dica, o que aconteceu com o movimento de libertação, e, por exemplo, depois de independência, vou acusar que não, vou acusar você que não, vai, essa, muita coisa não tem negócio, cada geração, gótem, se me sofre, não, e, deve, ele, de, de, cê, da cumprir, não, sem ter traído, né, cada um tem que usar, e analisa, coisa concreta, então, que ele é um fator, nunca, pô, se até, vem, cánda, pan-africanismo, questão de, 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 diáspora, e luta para a liberdade, até, de repente, e, nunca tá fazendo nada, ou mesmo coisa, se você tá fazendo militância, se tá lá, cánda coisa contrária, se tá vendo, essa cova, e, você tá, e, a grise, e, irmão, e, mas, essa, que ela também é uma grande contradição, porque, se a minha música tem que ser um refleto de, de, de coisas que é tudo, e, rep, a minha parte, não tem que reflete de que, a gente, que essa, coisa, essa, marca, a coisa, como se ela, como se ela, que ela, que ela, me, 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 e esses temas, aí, eu escolhi-se como se, escolhi-se como se ela fosse mais fácil, pra, pra pichiga, na alguma coisa, é mais fácil, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, mais fácil, bem na onda, de que rema contra a maretra, ou rema contra a maretra, deve ter muita coisa que está a acontecer, mas é mesmo possível, prefiro ser honesto, pelo menos, por aí que tem, nunca tem batido, nunca tem nada da coisa má, tu ainda dorme íntegro, ainda dorme de consciência tranquilo, nunca te sonhei estrelado com o objetivo, e basicamente o rap é só mais um canal que pretende jurar o processo de conscientização, ao mesmo tempo que a crítica que está fazendo no rap diz que não fosse assim mesmo. Elbc, parece que a maior parte de pessoas que estão ali, ou quase ninguém que sabe, mostra a parida nova e mostra a parida de um mês, portanto, eu tenho quase três horas ali na conversa conosco, em nome de organização, em nome pessoal também acredito de certa forma de todas as pessoas que estão ali presentes, eu gostaria de agradecer para a boa contribuição. Não, claro, não está. E já não sabe, mas tem que estar bem em peso, uma coisa é papel de livro que não lê, outra coisa é papel de livro que não lê, que não reflete, que não vive na prática, que não engaja na luta. E o percurso é muito reflexo de que é alguém que se reflete continuamente, se é prática e está melhorando a situação continuamente nesse sentido. Então, tenha um bom dia lá, continuação de um bom fim de semana, cumprimentos para a boa, para o filho lá, para a companheira também. E também, por exemplo, agradeço a senhores ali para a cursa também, para estar em sintonia também, aquele que lê aí também, eu sei morir, eu não sei morir. Ou, ou, volta a frente, não tem que trabalhar em frente para morir, é necessário. E para o africanismo, união de continente geral, trabalho duro, mano, não tem que estar fazendo. Não tem que estar fazendo aquilo mesmo e continuar para trabalhar, não tem que estar fazendo. E a certeza, a certeza, não está comprometido com ele, é. Obrigado para morir. Obrigado. Obrigado por tudo. Ok, força lá, tudo de bom, é. Obrigado. 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 Obrigado.